Olá, aqui é o Victor Palandre. O podcast que você está prestes a ouvir foi apresentado ao vivo no CopyFest 2022, o principal evento de copywriting do Brasil, e contou com o patrocínio de Monetize, PagBank e PagSeguro. Rapidamente, vou chamar o pessoal para essa próxima mesa redonda. Vai subir aqui para a gente o Édipo, Marcelo, o Robert, Roberta, Rony, Bela. Quando eles entrarem, eu quero palma, hein? Eu quero palma quando eles irem entrando, ó, isso aí. Bela, o Rafael e o Palandre. Bora, 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 ajeitem-se nos seus lugares. Deixa eu dar meu jeitinho de vazar aqui. Valeu, voltei. Voltei com novos convidados agora. Agora é o momento da gente entrar na parte, acho que técnica, a gente falar um pouco mais de copy, especificamente mesmo, com mais agressividade aí. E já quero começar com uma polêmica, tá? Uma polêmica de uma frase de um copywriter muito famoso, que ele diz que se o produto tem menos de 20% de reembolso, é porque a promessa não está agressiva o suficiente. E eu queria ouvir de cada um que se apresente, e depois falei sobre essa frase, se acha que é verdade, se acha que não é, e como que você trabalha com isso no seu mercado. Tem mais algum aí? Tem som? Vamos rodar então. Tem som aqui? Beleza. Meu nome é Edipton Lentino, estou 10 anos no mercado, faço copy desde então. Muita coisa mudou de lá para cá, e eu me considero um copywriter raiz, eu acho que hoje copy é visto de uma forma, e eu vejo o copy outra muito como uma técnica de marketing de resposta direta. Referente a isso, foi um dos meus primeiros mentores, que foi o John Benson, ele falou essa frase, e toda vez que alguém chega para mim e fala, eu tenho 2% de reembolso, desculpa a palavra, eu falo que merda. Porque eu acredito muito que você poderia estar vendendo muito mais, se você fosse mais agressivo na sua copy. E uma empresa, por mais que muita gente fale, ela tem que gerar valor, etc, eu acredito muito nisso, mas uma empresa, o papel dela é gerar receita, porque senão não existe empresa se não gerar receita. Então eu tento sempre manter um equilíbrio. Então, mercado de emagrecimento, 10%, 12% é extremamente normal, mercado de ganhar dinheiro, 15% é normal ter reembolso. Então toda vez que eu vejo uma taxa de reembolso extremamente baixa, eu falo, eu tenho margem para ser mais agressivo. Até porque é meu estilo de escrever, e é meu estilo como copywriter ser mais agressivo. Então é isso, eu vejo isso, também não considero um produto com 20%, uma taxa boa, vou tentar baixar, não acho saudável isso para um negócio também. Então eu sempre tento achar o meio termo e o equilíbrio nisso. Não fica em cima do mundo, hein? Vamos lá, meu nome é Marcelo Bragion, eu também sou copy há 10 anos, e meu foco é de verdade ajudar as pessoas a pensarem que copy não vende, mas faz com que a pessoa queira comprar. E é isso que determina a minha vida cada dia. Eu não escrevo copy para vender um produto, mas para falar as palavras que a pessoa precisa ouvir para querer comprar o que eu tenho para vender. Quanto à frase, eu não só concordo, como não existe nenhum copy que eu escrevi bom que não tenha tido uma taxa de reembolso acima de 5%, entre 5% e 15%. E eu já escrevi copy que teve taxa de reembolso de 40%. No entanto, a taxa de reembolso não deve ser atrelada única e exclusivamente ao copy. Mas muito do que se faz depois do copy determina também a taxa de reembolso. A entrega, a qualidade do produto, a atmosfera que o expert cria. Então, isso não é uma coisa só de copy. Mas eu acho que a frase não só está certa, mas há de se tomar um cuidado para não entrar no campo da fraude. Porque para mim, de 5% a 10% de reembolso é bom. É um copy bom. 15% é um copy violentamente radical. Chegou em 20% para mim, beira fraude e estelionato. Grace Mariano. Grace Mariano, toda poderosa da Pags, poupou o nosso trabalho de pensar no sorteio. Então, para tornar a mesa redonda mais interessante, quem fizer uma pergunta para os copos, interagir com o conteúdo, leva um brinde. Simples assim. Foi a proposta dela. Aí o que eu pensei, aí o que eu pensei, de vocês elegirem as melhores perguntas para decidirem se a interação foi boa. Pode ser? Exatamente! Eu solucionei o meu problema transferindo para vocês, beleza? Não. Vocês podem pedir brinde para o pessoal do Pags, eu deixo. Ô louco, jogou a bomba e saiu correndo. Bom, meu nome é Robert Amorim, estou no mercado de internet desde 2014, mas como copo sou há mais ou menos uns seis anos. E, cara, em relação ao reembolso, eu acredito que é uma faca de dois gomes. Se você tem muito reembolso, significa que seu produto também é ruim. Então, eu acredito muito que você precisa ter uma copy agressiva a ponto de vender bastante, mas você tem que ter um produto que seja equivalente a essa copy. Ou seja, o problema depois do reembolso vira do produto. Então, a copy é o marketing e o reembolso é o produto. Eu acredito nisso. Sou a Roberta Santos e eu acredito que uma taxa de reembolso tão alta significa que você faltou com clareza na comunicação. Porque se você entendeu qual é o seu problema e você entende que tem um sonho e que quer resolver, faltou clareza no processo que ela vai ter que passar. E é claro que a gente nunca vende o processo. E é por isso que a gente faz um bom onboarding, pelo menos aqui na nossa empresa, em todos os produtos, para que a pessoa entenda o que é que ela comprou. Então, embora a gente, sim, tenha que ser um pouco agressivo na promessa, no que ela quer realmente alcançar e não falar tanto do processo, não dá para esconder isso dela e mentir. Na minha visão, se passa de 20%, chega a 20%, você acabou passando uma sensação de que ela comprou algo que não era para ela. Então, sim, a empresa precisa de lucros, mas quanto mais você melhora a clareza da sua comunicação, mesmo de forma agressiva, menos você tem reembolso. E a entrega é uma coisa que não se falava tanto, embora a gente já se preocupe há um tempo, e cada vez mais as pessoas vão precisar se preocupar com a entrega para que essa taxa de reembolso não seja normal, porque isso não é sustentável no longo prazo. Enquanto estava tudo muito mudante, muito lindo, beleza. Agora, esse discurso com certeza vai ter que ser reavaliado e a clareza na comunicação cada vez mais vai ser exigida. Então, até mesmo copies do passado que você tenta usar hoje não funcionam tão bem e é simplesmente porque está faltando fundamento, está faltando você entender o mercado, onde você está usando essas copies que são consideradas raiz, beleza, mas a gente está falando da raiz do Brasil, como é que a comunicação é clara aqui, o que as pessoas precisam aqui, e como a gente melhora a nossa entrega para que a gente não fique esperando 20% de reembolso, porque isso não faz o menor sentido. Bom, pessoal, meu nome é Rony Saran, eu tenho uma empresa de infoprodutos, hoje a gente faz sociedade com alguns especialistas do mercado e lança uma esteira de produtos, trabalha com produtos perpétuos, lançamento, eventos presenciais, evento online, até produto físico se for o caso. Então, nós temos lá uma visão muito de construção de marca. Eu sou o head de copy na minha empresa, então tenho alguns copies que produzem os conteúdos, eu faço a gestão desse time. E a Roberta falou um negócio muito interessante, que é a questão de visão de longo prazo. Então, lá, quando a gente se associa a um especialista, que ele tem uma marca, ele tem um nome, uma credibilidade no mercado, a gente não tem essa visão de querer vender a qualquer custo no primeiro produto ou na primeira campanha, porque a gente está pensando numa esteira, a gente está pensando num LTV e muito mais. Eu comecei nesse mercado trabalhando com o Augusto Cury. Então, você pensa o nome e todo o legado que ele trouxe até fazer um lançamento. Você acha que o Augusto Cury vai querer colocar, talvez, a imagem dele a perder por causa que o copy chegou para ele e falou que se a copy está tendo reembolso abaixo de 10%, a copy não está boa o suficiente. Eu acho que tem outras variáveis que devem ser levadas em consideração quando você tem uma visão de rendimento e receita a longo prazo. Hoje, por exemplo, uma das nossas parceiras, nós somos sócios da Monja Coen, nos lançamentos, nos infoprodutos. E quando a gente trabalha essa comunicação na venda, na entrega, a gente tem que tomar cuidado também que existe uma certa marca. Então, esses especialistas não são apenas um nome, eles são uma marca que, às vezes, o especialista tem mais a perder forçando na persuasão de um produto do que a ganhar aumentando, talvez, a taxa de conversão de um lançamento. Então, sim, óbvio, todo mundo quer investir em tráfego, esforço, energia e quer ver bombar em vendas. Mas, mais do que isso, a gente quer ver algo que seja construído a longo prazo e a gente tem muito essa visão de não o quanto a gente vai vender nesse lançamento, mas o quanto a gente pode vender várias e várias vezes para o mesmo cliente. E eu acho que quando você tem essa visão, você muda um pouquinho o seu olhar sobre a copy como um todo. Boa tarde, eu sou Isabela Franceschini, copywriter sênior. E eu não quero chover no molhado também, o pessoal trouxe vários pontos relevantes, então eu queria falar sobre uma outra coisa que eu acredito que é muito importante e que também é uma tarefa do copywriter, que é não só montar uma campanha voltada para a transformação com uma oferta irresistível, mas também pensar na entrega depois do produto. Então, ajudar o especialista a formatar esse produto de forma que combine com a transformação que foi vendida na copy. Então, eu acredito muito sempre em ir além do trabalho que a gente foi contratado para fazer, digamos assim, e não só se envolver na campanha em si, mas também se envolver na entrega que será feita para o cliente depois. Oi, gente, meu nome é Albertoni, eu trabalho no mercado desde 2012 e a maior parte desse tempo eu trabalhei como copywriter e formando copywriters profissionais para o mercado, né? E acredito que tudo o que o pessoal falou aí é muito... Enfim, é como você falou, né? Todo mundo falou muita coisa, eu fiquei por último aqui na história, tenho que inventar alguma coisa que ninguém falou ainda, né? Mas eu vou me virar. Eu vou me virar, exatamente. Não, eu não estou fugindo, não. Não estou fugindo, não. Exatamente. Estamos criando novos ângulos aqui, né? Você quer ver o UFC no palco, né? Não, é o seguinte, eu acho que depende especialmente de várias estratégias que você vai ter no seu negócio. Por exemplo, eu não acho ruim que um produto tenha um alto reembolso se ele for um produto que está pensado para criar mercados novos. Por exemplo, eu estou vendendo um produto de R$97,00, barato, né? E que, cara, eu quero que esse produto seja o meu produto de divulgação da minha marca. Cara, e que todo mundo fique sabendo. Cara, vamos lá. Falar mal também é falar de você. Muita gente que fala mal dos produtos está promovendo aquelas marcas, certo? A gente vê isso o tempo todo. As pessoas que vocês seguem no Instagram fazem isso muitas vezes, né? Inclusive, quem não faz acaba ficando meio que à margem, né? A galera que pega leve no Instagram, que pega leve na comunicação, aparece menos. É simples assim. E aí é uma escolha. Se você quer ser mais agressivo ou não, se a sua marca vai permitir isso ou não, né? Então, eu acho que também não é só uma questão de se o reembolso vai ser alto ou vai ser baixo. Isso vai depender de vários fatores. E, cara, como vocês muito bem falaram, é algo que a gente não falava muito nesse mercado, que é de entrega. Graças a Deus começou a se falar desse assunto e começou a ter um movimento de pessoas preocupadas com entregar cada vez mais um produto bom para as pessoas do mercado, né? E a gente está vendo que isso está melhorando. Eu acho muito legal. Porque, poxa, vamos lá. A gente, muitas vezes, perde credibilidade, né? Sendo honesto. A gente está aqui no mesmo lugar, todo mundo trabalha no mesmo mercado. Perde credibilidade a gente entregar uma parada que tem 20% de reembolso. As pessoas não respeitam isso, né? Agora, se você tem um produto que é super agressivo, que vai ter uma taxa de reembolso altíssima, e que a sua intenção com ele é fazer você ficar conhecido no mercado e sua marca ficar conhecida, acho que está tudo bem. Show de bola, né? Cuida bem das pessoas que vão pedir reembolso e comunica com clareza, como a Roberta falou, né? E cuida disso. Agora, um produto que seja a segunda compra do cliente, para mim, seria um absurdo ter uma taxa de reembolso tão alta. Porque esse cara já te conhece, já sabe quem você é, já sabe como funciona a sua marca e a sua taxa de reembolso é super alta, aí eu acho que está tendo realmente um problema de entrega, muito mais do que um problema de cópia, né? Então, enfim, sem querer fugir do assunto e sem querer não dar a minha opinião clara, né? Foi bem? Gostou? Tá bom, aí pronto. Trouxe um ângulo diferente? Trouxe, né? Tão junto. É isso, eu acho que esse é o caminho, assim. A gente tem que se preocupar com entrega, mas eu não acho errado, eu só acho que você tem que pensar estrategicamente. Tipo, se a sua marca... Se você está usando isso para fazer a sua marca ficar conhecida, estourar, show de bola. Saiba que tem um preço. Se você estiver disposto a pagar, vai para frente, vai para cima. Show. Várias opiniões aí, bem complementares, né? É louco. Eu? Pois é, né? Tem que... Deixa eu ver aqui. Hoje não. Tô. Ó, ó. Eu... Eu tive um produto uma vez que chamava Girador de Anúncios. E eu peguei a cópia do Frank Kern, eu fui lá, copiei, traduzi, mudei umas coisas lá, né? Assim, a gente chama de swipe file, eu chamo de cópia nesse caso. E... E, pô, era uma cópia validada. Eu falei, eu vou ficar gastando o meu tempo. Eu quero que se dane. Eu peguei a cópia do Frank Kern, eu alterei, e a cópia era boa mesmo. Assim, eu alterei, mudei umas coisas, coloquei minha oferta, e começou a vender muito bem. Era o meu produto de entrada, nesse funil, ele custava 97 reais, e eu vendia gerador de anúncios. Gere anúncios de alta conversão em segundos. Então, eram... Eu vendia swipe files de anúncios e a pessoa colocava o texto nas lacunas, né? E o produto era bem interessante, assim, só que eu entregava PDFs. Eram PDFs muito bons, mas imagina, a pessoa pagou 100 reais num gerador de anúncios e chega um PDF, né? Ela olha e fala, caralho, né? Pô... Aí eu cheguei a ter cerca de 10% de conversão. Acho que foi o produto meu que mais teve... É, conversão, reembolso. Foi o meu produto que mais teve reembolso, que eu me lembre. E o que eu fiz depois? Aí é uma dica aí. Eu validei, porque eu vi que convertia igual água. Aí eu me juntei com um programador e a gente fez um gerador de anúncios de verdade. Então você entrava lá, você clicava no botão gerar anúncio. Vum! Aí aparecia um negócio lá. Você colocava o texto, clicava salvar. Aí ele jogava embaixo, assim, já salvo. Aí a gente... Toda vez que ele clicava em gerar anúncio, ele gerava novos anúncios e a gente foi alimentando com muitos e muitos. Então toda vez que a pessoa gerava, saia algo novo. E deu muito certo, converteu muito, até lancei ele no Copfest 2018. Isso, exatamente. Se apertar o botão gerava um novo. Aí o que aconteceu? A gente deu tão certo, validou tanto, a gente conseguiu um investimento. A gente conseguiu um investimento de um milhão para criar um SaaS de verdade, assim, né? A gente fez o beta e ia criar um SaaS. Só que aí, assim, por coisas de empreendedorismo, né? Brigar com sócios, se desentender, o projeto não foi para frente. Mas para mostrar a evolução, entendeu? Começou com um PDF que deu muito reembolso, mas mostrou para mim que tinha potencial. Fui lá, fiz um programa, né? Com o cara. E esse programa a gente conseguiu um investimento que poderia se tornar algo maior depois, porque a ideia era gerar anúncios e ir para a plataforma. Então ia gerar e já ia direto para o Facebook, direto para o Google Ads, direto para o Tabula. Mas aí, nesse processo mais complexo aí, começou a surgir as desavenças da sociedade. Mas é isso. Então, assim, eu mesmo nunca consegui chegar em 20%, 15%, tá? E, assim, eu me considero bem agressivo nas minhas copies. Então, eu não sei, eu fico pensando, cara, o que eu preciso fazer para chegar em 20%? Eu preciso ser muito mais agressivo? Eu preciso mentir, basicamente, sem senha. Só se for. E, agora, pegando um gancho nesse assunto também. Vocês aqui, todos, eu acho que, trabalham com clientes na coprodução, todos têm experiência já nisso, né? Como que vocês fazem, eu sei que a galera também tem muita gente nessa área, como que vocês fazem para lidar com o expert em achar esse sweet spot, sabe? Achar esse ponto ali em que a promessa ela não fica exagerada e o profissional se importa, fala, pô, eu não posso prometer isso, Augusto Cury, eu não posso prometer isso porque as pessoas podem depois, né, fazer coisas erradas. E também ficar muito ruim a ponto de não vender. Como que vocês dialogam com o especialista e que dicas que vocês podem dar para a galera conseguir extrair o máximo da copie, mas ao mesmo tempo sem forçar a barra da marca pessoal do cara? Gente, essa é a primeira vez. Agora começa comigo, né? O microfone está aqui. Bora lá. Então, beleza. Cara, eu acredito numa coisa que cada vez mais se reforça no trabalho que eu tenho feito e nas pessoas que eu conheço que têm resultado, que é que a melhor copie é a verdade. Sabe? Então, é difícil achar a verdade. Esse é o trabalho do copywriter. Então, cara, o trabalho do copywriter não é escrever. O trabalho do copywriter é saber o que escrever. Cara, escrever é fácil. Todo mundo aqui sabe escrever. Sacou? Então, o problema é saber o que escrever, porque saber o que dizer é o importante. Pensar... Cara, quando eu faço copy, eu fico 90% do tempo pensando, quieto, no meu canto, lendo alguma coisa, consultando algum material, pesquisando, entendendo. 10% do tempo ou menos sentado escrevendo. Escrever é a última parte do trabalho. O trabalho inteiro é você pensar antes no que vai ser escrito e no que você vai dizer. A questão é, quando você trabalha com um expert, ele tem uma verdade que às vezes nem ele mesmo tem clareza. Então, eu acho que o trabalho que funciona melhor é você extrair... O trabalho do copywriter é um trabalho de extração. Você extrai do cara a verdade que funciona e tem muitas coisas ali. Por exemplo, ah, qual é a melhor história para se contar numa copy? Cara, todo mundo aqui tem milhões de histórias. e a gente trata as nossas histórias com a mesma... Como é que eu vou dizer? Com a mesma importância. Só que as pessoas que estão escutando vão dar muito mais atenção para uma história do que para a outra. Que para você é tudo a sua história. É tudo igual. Sacou? Então, eu acho que o copywriter tem que ser um excelente ouvinte. Um excelente perguntador. Um excelente extrator de coisas que aí ele consegue pegar aquele material e colocar nas estruturas de copy que a gente sabe que funcionam. E eu acho que a grande diferença entre um copywriter que já é senior ou que sabe o que está fazendo e consegue ter mais experiência no mercado e quem está começando é que quem está começando vê aquela fórmula ou vê aquelas estruturas e coloca ali qualquer história, por exemplo. Ou a história que o expert vai se sentir confortável em falar. Ou a história que a pessoa quer compartilhar com o mercado. E aí, o seu trabalho é convencer. Se você não convencer o expert a contar a coisa certa que você sabe que vai vender mais porque você está olhando de fora, cara, volta para casa, vai estudar, vai descobrir como ser mais persuasivo e depois você conversa com ele porque não vai funcionar. Então, é um trabalho de extração e você só vai gerar conflito se você não extrair direito ou se você quiser forçar o cara a fazer uma parada que para ele não funciona. O outro lado é tão mais fácil, é tipo, pega dele o que ele tem de verdade e usa isso, sabe? Então, é mais fácil do que você ficar tentando forçar e convencer e fazer o cara dar passos que ele não quer dar. Eu acredito que muitas boas ideias morrem na insegurança do copywriter no momento de expor essa ideia para o especialista, expor essa ideia para a equipe e até vou contar uma história rapidinha. Em novembro de 2021, eu fui em um evento chamado Imersão Copy Experience Então, Brajão, talvez eu fale o que tu ia falar, mas como tu me ensinou eu vou falar antes e é isso. É isso. Não, estou brincando. Mas eu lembro que eu cheguei para o Brajão e eu falei assim, Brajão, eu tenho muita dificuldade de expor a minha ideia para o meu cliente, para o coprodutor e também para o especialista e de uma forma com muita clareza e que ele entenda e também que essa ideia vá para frente. E aí ele me falou que a primeira venda acontece para dentro da equipe. Então, a primeira vez que tu vai vender uma ideia, tu vai vender essa ideia para o especialista, tu vai vender essa ideia para o coprodutor e o teu papel como copywriter é usar copy para fazer isso. Parece muito óbvio, né? Só que a gente não faz. por quê? Por causa da insegurança. Então, assim, se tu vai colocar uma ideia para o especialista e tu já chega inseguro, já chega na defensiva, tu vai sair de lá derrubado. Então, estruture os teus argumentos para esse especialista, traga as informações, a argumentação, o racional, A mais B, o emocional, algo que toque ele. Quais são as coisas que movem o teu especialista? É o dinheiro? É a transformação nas pessoas? Putz, essa ideia, ela vai atingir muito mais pessoas do que se a gente falar, que nem falou antes, 100 reais a mais por mês, né? Tipo, uma coisa muito que ele não vai ser ouvido. No final, o especialista quer ser ouvido, né? Então, acredito que é isso. a insegurança acaba muitas vezes matando a tua ideia antes dela ir para o mercado e a gente lembrar que tem que usar copy em todos os momentos do processo, desde o momento em que tu vai fechar com o teu cliente até o momento em que tu vai expor a tua ideia para o teu cliente, até o momento em que tu vai convencer ele a gravar mais anúncios porque ele não quer gravar mais anúncios e é importante para o lançamento, é importante para a campanha. Então, usem a habilidade que vocês estão construindo em todos os momentos. Bom, lá na nossa empresa a gente segue muito essa premissa, muito do que já foi falado aqui, que eu acho que a primeira venda você tem que fazer para o próprio especialista e para a equipe, principalmente o especialista, porque é muito comum o especialista ter uma certa síndrome do impostor. A hora que você começa a trabalhar a comunicação do que você quer trazer de transformação, é difícil um pouco para ele entender essa questão de tangibilizar o preço que você fez lá, toda a estratégia de ancoragem, o preço. Então, o próprio exemplo da Monja Coen, o curso que a gente lançou usando a metodologia da fórmula de lançamento, eles vendiam como um EAD lá na plataforma deles que era vendido a 100 reais, 97 reais. E não vendia nada. E a gente chegou com a proposta de fazer vendendo a mil reais. E já logo no primeiro lançamento vendeu muito. mas para convencer os especialistas e a equipe dela que aquele produto poderia ser vendido nesse ticket e que a especialista não ia ficar sendo chamada de mercenária, exploradora, esse tipo de coisa, eu acho que exige muito trabalho do COP de explicar o porquê disso toda a parte tanto mercadológica mas a questão da transformação. Então, assim, fazer o especialista e a equipe entender que realmente existe uma transformação ali que está além do valor que está sendo cobrado que a gente sempre cobra menos do que o valor que a gente acha que deveria ser cobrado. Essa que é a real da construção de uma oferta. Então, você precisa fazer eles entenderem qual é a real transformação e também entender a motivação do especialista. Então, você também sabendo qual é o propósito do especialista, eu acho que você consegue trabalhar ele nesse sentido também de ele jogar junto com você. Então, a gente costuma falar para o especialista que nós somos os responsáveis por dar alcance à voz dele. Nós vamos fazer o especialista ter mais alcance, chegar à transformação a mais pessoas. Só que, meu, ninguém é ingênuo. Para isso, precisa ter retorno financeiro. A empresa precisa dar lucro. Então, eu não posso criar um produto totalmente pensando em uma questão romantizada. Ah, eu vou gerar uma transformação e vou ser 100% aqui real, transparente, e não vou trabalhar a questão da persuasão. E aí, se o negócio não der retorno, o projeto morreu, eu não compro mídia, isso não chega para mais ninguém. Então, a hora que você começa a fazer o especialista entender como a roda funciona, que ele está levando uma transformação, que aquilo está barato para quem está comprando perto da transformação que a pessoa vai ter. E a importância de cada elemento na produção de uma comunicação, da copy, para fazer a pessoa chegar até lá no fim. Por que tem que ter uma urgência, uma escassez, para a pessoa não deixar para depois? Por que tem que colocar esses elementos? Eu acho que a equipe passa a entender. E aí, só acrescentando, é engraçado que esses dias aconteceu de uma... A gente usou um criativo de uma pessoa meditando, só que era uma meditação diferente do que a monja Coen costuma ensinar. Só que a meditação que a monja Coen ensina é uma metodologia que é pouco difundida no Brasil. Quando as pessoas remetem à percepção das pessoas sobre meditação, é aquele formato tradicional, da pessoa de olhos fechados, a mãozinha desse jeito. E é totalmente diferente da forma como a monja ensina. E alguém da equipe dela printou um anúncio, mostrou lá para ela, ela ficou brava, falou para uma pessoa lá de dentro que faz a parte da revisão do conteúdo. Essa pessoa entrou em contato com a nossa equipe, que conseguiu falar com o gestor de tráfego, que travou os anúncios. E aí depois eu fui ficar sabendo depois que eles pararam os anúncios, e eram os anúncios que mais estavam convertendo. Falei, ninguém retrucou a pessoa que pediu para parar o porquê disso. E quando a gente foi lá na reunião, a gente foi conversar, exatamente explicar o porquê que a gente estava usando uma imagem que não era a metodologia certa. era justamente fazer a conexão com que as pessoas tivessem a percepção do que era a meditação e a gente ter a oportunidade de mostrar para elas o que era a meditação de fato dentro da metodologia da especialista. Então, foi necessário fazer toda essa explicação para entender que isso ia conseguir evangelizar, digamos assim, mais pessoas para trazer mais gente para dentro. Se a gente tivesse deixado na primeira negativa do especialista, teria talvez matado o criativo que mais vendia e comprometido todo o projeto. Boa. Eu volto para a minha big idea. Clareza. Eu sou a especialista tóxica que vocês odeiam que fica mudando a cópia. Brincadeira. Eu sou especialista também, então eu entendo isso de, às vezes, sai uma coisa que você fica assim, cara, não é isso. Que viagem é essa? Mas, hoje, tem mais de 10 copywriters na empresa, então eu sei o que é o outro lado também ficar meio assim, eu confio no seu trabalho, não é isso, mas olha, vamos lá, a linha de raciocínio é essa. E, claro, além do arsenal de cópia ser apresentado antes para o especialista, para ele validar o que de fato é considerado uma transformação, o que de fato são as objeções que já existem, o que de fato são as analogias, metáforas que a gente vai conseguir usar, então o arsenal de cópia já ajuda bastante, mas, clareza, anota aí. primeira coisa, o que você promete, a gente está falando de promessa aqui, o que você promete, você promete o que você entrega. Tá, quando você pergunta para o especialista qual é a transformação, ele vai ficar, a pessoa aprende logoterapia, cara, isso não é transformação. Então, a clareza na pergunta para o especialista faz ele te responder qual vai ser a promessa, então, qual é a mudança positiva que o seu cliente vive com esse produto? aí você pergunta isso para o especialista, ele vai falar, mudança positiva? Ah, se ele aprende logoterapia, ele tem mais engajamento nos consultórios, porque ele consegue entender mais a falta de sentido das pessoas, que é o que está causando em todo mundo hoje. Ah, mais engajamento no consultório, o que mais? Ah, os pacientes também são mais transformados, eles conseguem resolver os problemas deles. Ah, o que mais? O que mais de mudança positiva? Ah, ele também consegue mais pacientes? Consegue. Ele consegue mais dinheiro com mais pacientes? Consegue também. Só que, aí vem o ponto, beleza, é uma mudança positiva, mas é o grande desejo do cliente do doutor Alberto? Dinheiro? Não, eles provavelmente trabalham por vocação, por propósito, mas eles querem mais engajamento dos pacientes, eles querem que os pacientes sejam transformados e que talvez eles tenham mais pacientes e transformem mais vidas. Então, a pergunta para o especialista quando não existe o produto ainda, é o que, que motivação positiva o seu cliente vai ter? E ele vai falando várias, e ele mesmo vai poder te dizer o que é realmente essa transformação e o que não é, porque ele é a pessoa que já viveu aquilo, provavelmente. E uma segunda coisa é, caso o produto já exista, é incontestável, você pega dos depoimentos. Então, como é que eu tiro uma, crio uma promessa? A partir do resultado que eu já gerei, da transformação que eu já gerei. Então, está escrito lá no depoimento, eu gerei dez vezes mais conversão dos meus anúncios. Claro, se for uma única promessa, um único resultado, você não vai querer prometer isso, mas pelo menos três depoimentos dizendo que o arsenal de copy me trouxe clareza, então eu posso te prometer clareza. Estudar logoterapia fez com que eu entendesse melhor os meus pacientes, porque abre um espaço para uma conversa espiritual que em outras vertentes isso não acontece. Olha, que legal. Então, eu tenho ali a transformação gerada e a conversa nem tem treta, porque, tá, foi você que me falou, é isso, está escrito tanto nos depoimentos quanto nessas perguntas que eu já te fiz, então a gente não costuma nem ter essa treta, porque já está conversado antes e claro que depois tem outras tretas, a gente está falando aqui da promessa, agora a ideia realmente é algo a ser debatido, a oferta é algo a ser debatido, mas a promessa é incontestável, é isso, é o resultado que você gera, acabou. Então, eu acho que tudo volta para clareza e você precisa ter na hora de perguntar para o especialista, na hora de pesquisar as informações, eu estou pesquisando nos depoimentos, eu estou vendo as pessoas falando que conseguiram isso e aquilo, então eu posso prometer isso e aquilo. E no caso de ainda não ter um produto, é de fato perguntar qual é a grande mudança positiva, é só você não perguntar a transformação que eles não vão travar, é bizarro. Vou te fazer uma pergunta diferente, mais simples, ele já vai conseguir responder sem essa trava de transformação, aprender logoterapia, não, vender balões, não, não é isso, que mudanças positivas, porque ele vai lembrar, eu tive isso de mudança positiva, eu tive, por que eu não vou prometer isso, eu sou safada, eu quis isso, por que eu não vou prometer isso para os outros? Então, esses dois pontos aí, quando não tem produto e quando tem produto. E o que eles falaram também de aplicar copy para vender suas ideias, eu como especialista e também copywriter sênior, mas assim, a única sênior da empresa, eu diria, eu coloco lá as ideias e elas são debatidas, as pessoas falam, não, uma bosta, nada a ver, copy, mãos de ouro, parece que você está falando de mitologia grega, parece que vai transformar tudo em ouro, nada a ver, horrível, copy, mãos de ouro, não, que tosco, parece que a pessoa vai, o que tem a ver ouro, com copy, não sei o que, eu olha, eles estão criticando minha ideia, eu preciso melhorar essa ideia, está faltando embasamento, está faltando narrativa, está faltando isso, está faltando aquilo, e às vezes descarta, mas às vezes é, vou melhorar a minha ideia, porque se não estão aceitando, é porque realmente não está boa, e humildade, eu sei que é difícil lidar com o ego quando somos copywriters e especialistas e tal, mas clareza, gente, clareza. Eu acho que pegando desse ponto que todos eles falaram, eu acho que a gente, como copywriter, como coprodutor, a gente está trabalhando junto com especialista, a gente age muito também como um pouco de psicólogo, terapeuta do especialista, querendo ou não, quem não tem essa desenvoltura com especialista, tende a ficar sem trabalho, porque você precisa primeiro saber lidar com pessoas, saber lidar com especialista, que é uma pessoa, para poder propor mudanças, e ele ainda está desconfortável. Então, se ele está desconfortável com aquilo, vamos conversar, por que você está desconfortável com esse tipo de argumento? A gente vai entendendo na história dele, na narrativa dele, esse desconforto, e talvez esse desconforto se transforme no argumento que ele utilize para vender, porque às vezes, esse desconforto é algo que é um ponto de vulnerabilidade na história dele que ele não gosta, só que se ele expor isso, ele vai vender muito mais sem precisar ser agressivo. Então, é muita paciência, muita humildade para conversar com um especialista, e entender o ponto dele. Porque quando a gente tenta impor alguém aqui, ela se fecha, ela entra em modo de defesa. A primeira forma de você fazer com que a pessoa acredite na sua ideia é fazer com que ela acredite que aquela ideia veio dela. Então, primeiro, você conversa com ela, faça ela acreditar que aquela ideia veio dela, e aí você, nesse jogo de humildade, em tentar entender a pessoa, você vai conseguir colocar ideias que, putz, se eu nem imaginava que eu ia conseguir prometer 100 mil reais, sete dígitos. Por quê? Porque antes ele estava travado, porque ele tinha alguma insegurança. E aí você vai ajudando ele a destravar. É o processo que você faz quando constrói uma copy. Você vai destravando as pessoas que existem uma solução no final dela, e não que tem um preço que precisa ser pago. É basicamente assim que eu vejo. Você tem que ser terapeuta e psicólogo do especialista o tempo todo. Copy, para mim, é um universo essencialmente de pessoas. Não tem a ver com produto, não tem a ver com palavra, tem a ver com comportamento humano. Quanto mais você conhecer isso, melhor você vai ser em qualquer palavra que você use, em qualquer lugar, não só em copy. Então eu foco muito nisso. Eu acredito que, na minha relação com especialistas, elas tendem a ser muito amigáveis, e a maioria esmagadora dessas relações foram amigáveis, porque eu crio momentos de informalidade onde eu faço as perguntas que eu preciso para que a pessoa me entregue o que ela tem e depois eu construa um argumento persuasivo para voltar para ela e falar, olha, quando você me disse aquilo, eu pensei nisso. O que você acha? você vai lá na agência dele, tem cerveja no frigobar. Algumas eu deixo bêbado. tá aí. Cerveja ajuda com quem bebe. Por exemplo, uma das minhas melhores ideias, ganho sem trégua, nasceu no bar, com o especialista e eu bêbados. E aí eu descobri que ele gostava de treinar a tiro. aí nasceu ganho sem trégua. Tipo... Anota aí. Funciona. Não dirija depois. Mas esse, para mim, é o ponto determinante. É como na informalidade. Por que a informalidade é tão importante nesse processo? Porque quando você fala assim, olha, a gente precisa marcar uma conversa para eu saber da sua história para escrever o copy. Acabou. Ela não vai te dizer 100% da verdade. Não é porque ela quer mentir. É porque é da natureza humana que quando você se prepara para algo, você não é 100% você. Isso é comportamento humano. Isso não é... Não funciona. Senta na mesa com alguém e fala assim, olha, eu estou aqui porque eu vou anotar trechos da sua história para usar no copy. A pessoa vai pensar nas mais bonitas palavras que ela pode dizer sobre a história dela. Vai soar artificial. Agora, se você senta na mesa na informalidade, eu chamo essa pessoa para um almoço. Ah, vamos almoçar? Não tem propósito. Para você tem, para ela não. E aí você começa, mas meu, como você entrou nisso? O que você fazia antes? Ela não sabe que você está entrevistando ela. E é aí que ela solta a verdade, a espontaneidade, a liberdade do que ela é. Ela se emociona e você captura o momento mais importante para ela. Aí você vai entender que promessa faz sentido para aquela pessoa para unir tudo que eles falaram. Por exemplo, qual é o valor que essa pessoa dá? Ele quer dinheiro, ele quer transformação, ele quer ajudar pessoas, ele quer mudar uma coisa que traumatizou ele no passado. É aí que você captura, que combina também com o que o Bertone falou, a identificação da verdade. Porque copy não é uma coisa assim de você fazer uma coisa de um jeito parecer mais do que é. Isso é mentira. Agora, você pegar a verdade de um produto e transformar isso num discurso persuasivo mais atraente, é o que copy faz. Porque se você paga 300 dólares para ir num parque da Disney e olha para o Mickey e para a Minnie que fazem fila para tirar foto e quando você chega lá você fala para o seu filho assim, ó, ali embaixo tem uma pessoa que nem eu e você. Qual a graça disso? Então, você falar que copy não tem uma dose persuasiva de fantasia, de tornar aquela verdade mais atraente, não deixa de ser verdade. Mas, você coloca uma dose de mais, sabe, atração na coisa. Se não, é equivalente a você ir na Disney nem falar assim, ah, ali embaixo do Mickey tem uma pessoa. Então, não vai, porra. Porque é o equivalente a você dizer que os filmes que te emocionaram e são ficção não deveriam existir. Só que não te emocionou, não te fez tomar decisão, você lê um livro de ficção e romance. Isso não faz você mudar alguma coisa dentro de você, tomar novas decisões, novas relações. Copy também tem esse papel de pegar uma verdade e tornar isso mais atraente. Porque muito da decisão humana, muito não, toda decisão humana é emocional. Então, as pessoas precisam desse impulso emocional. E aí, depois que elas tomam a decisão, aí você vai corresponder àquilo com uma boa entrega. Por exemplo, eu demorei seis meses para gravar um curso que ainda nem foi para o ar. Por quê? Porque todo aquele espetáculo que as pessoas usam para fazer o lançamento, eu trouxe para dentro do curso. Cada aula minha foi gravada como um espetáculo de lançamento. Eu demorei seis meses. Nesse tempo, nem escrever cópia eu estava. Sabe quem escreveu meus cópias nesse tempo? O Édipo e a equipe dele. Porque isso também, e aqui eu encerro o que eu quero falar, é qual a capacidade que você tem de arriscar a própria pele se colocando na mão de outro para escrever por você. Como a Roberta disse, o papel de ser especialista é bom porque você arrisca a própria pele, porque você colocar a cara do outro nas suas palavras é fácil demais. É confortável porque você não aparece, você não passa o ridículo quando você erra. imagina você errar o cópia de um cópia. Ninguém vai reclamar do cópia que escreveu, vai falar, pô Marcelo, você é cópia, olha esse criativo com o erro de português. Aí você sente na pele o erro que um dia você fez um especialista engolir. E quando você treina isso, você se torna muito mais sensível para respeitar a verdade do especialista, que também é uma pessoa com sensações, com emoções, com sentimentos que precisam. Por isso eu gosto de um relacionamento amigável, porque é daí que vem a verdade que você vai tornar mais atraente no cópia. E por último, é muito importante guardar uma coisa, uma única coisa. Nunca coloque na boca do especialista o que você acha melhor ou o discurso de outra pessoa que um dia você viu na internet. Faça a pessoa ser mais atraente com o próprio estilo dela. E sempre é possível. Se você não conseguir, como o Albertoni disse, volta a estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, porque se você não é capaz de transformar a verdade do especialista do jeito que ele é em algo mais atraente para o mercado, você não está pronto para escrever para ele. Ficar por último não é fácil, mas vamos lá. Qual que é a minha visão? Qual que é a minha visão disso? Para mim é muito simples, é um alinhamento de expectativa, eu já tive mais de 50 coproduções. Eu vou sentar com a pessoa, vou ver até onde ela vai, vou falar, vou conversar com ela, vou mostrar minhas ideias, vou mostrar a promessa, vou extrair se ela já tem um produto, as promessas que elas têm, vou falar, porque na minha cabeça todo marketing eficaz existe uma promessa, não tem como a gente fugir disso. Então, qual que é a promessa da pessoa, qual que é o resultado que ela gera? Então, por exemplo, quando eu escrevi os e-mails do Thiago Finch no lançamento do Nômade Milionário, eu tinha que escrever sem vender, olha só que loucura, usar Takeaway a todo momento, porque eu tinha que respeitar o brand que ele tinha, daí eu concordo totalmente com o Rony. Agora, lá em 2018, 2019, quando eu escrevia para o Rayan, eu apresentava a cópia para ele e falava, mano, tem que ser mais agressivo? Ele falava, eu falava, mais agressivo do que eu estou sendo? Ele, sim, beleza? É uma individualidade do especialista. Já escrevi para a Sofia Bauer, pô, fala sobre psicologia positiva e tal, então fui totalmente brando, respeitei até onde ela podia ir. Tenho totalmente um alinhamento de expectativa. Eu vou, primeira coisa, eu tenho uma equipe de cópia, a gente senta, a gente vai fazer um call com uma pessoa, vai mostrar nossas ideias. Eu gosto muito de conhecer a história da pessoa, deixá-la falar, etc, etc. Agora, eu estou no mercado de PLR, sou agressivo para caramba em PLR, não tem ninguém. Entendeu? Então, qual que é o contexto? Qual que é a tua especialista? A tua, Rony? A monja. Eu jamais seria muito agressivo com a monja. Entendeu? Eu não escrevo as minhas cópias porque eu não gosto de escrever. porque eu não sou agressivo nas minhas cópias, que loucura. É isso, não gosto de escrever os meus cópias. Não, mas deixa eu adicionar uma observação. Na época que o Edipo estava se rompendo ali com o Rayan, desligando o Rayan, ele me procurou lá no Fire e falou, Rony, eu vou parar de fazer os lançamentos do Rayan e eu vou mandar lá para você. Eu falei, cara, eu não consigo me imaginar saindo de uma reunião com a monja Coen fazendo uma reunião com o Rayan, cara. Deixa eu... Vamos deixar esse papo de lado. Eu nem lembrava disso. Espertinho. Então, com o meu nome, quando os cópias apresentam as cópias dos meus projetos, etc., eu falo, pô, isso eu não falo, isso eu não vou fazer dessa forma, eu não gosto de falar que é fácil, não gosto de falar esse tipo de coisa. Então, é respeitar a individualidade do especialista. tudo que é combinado não sai cá. E toda vez que a gente escreve algo, que a gente escreve uma peça de cópia, é apresentada antes para o especialista para ele revisar. E quando eu estou fazendo o primeiro cópia especialista, eu sempre pergunto, tem algo que você jamais falaria, alguma palavra que você jamais falaria, ou algum termo, alguma coisa, e a pessoa vai lá, eu vou criando lá uma blacklist, eu vou escrevendo, pô, não fala isso, não faz dessa forma. Então, é sempre respeitar a individualidade do especialista. Você respeitar a individualidade do especialista vai ficar sempre muito de boa. É, essa que é a dificuldade, né? Eu mesmo não tenho muita paciência, não. Nossa senhora. Até por isso que eu não trabalho com co-produção, assim, porque tem que fazer call, tem que fazer reunião, tem que convencer o cara da minha ideia. Eu falo, cara, estou tentando te ajudar. Ah, vai tomar banho, pô. Aí quando eu já perdi a paciência, já bati na mesa, já. é complicado, tem que ter perfil, né? Isso é uma coisa que eu percebi. Mas o legal do copy é que tem espaço para todos os tipos de perfis, né? Por exemplo, eu não consigo muito fazer o que eles fazem, então eu acabo indo para um lado, mas eu sozinho ali, me relaciono com ninguém, faço minha copy. Se deu ruim, eu que vou me lascar depois, se deu bom, eu vou dar bem. Então é uma coisa mais tranquila para mim, né? Então é interessante vocês se acharem também nesse universo. Tudo dá dinheiro, né? Então o que que potencializa as habilidades de vocês? Onde vocês sentem mais confortáveis atuando? É com o cliente? É para você mesmo? É para produto como especialista? Ou então produto que você não aparece? Inclusive eu quero entrar nesse assunto agora. Vou direcionar para o Edipo porque eu sei que está atuando nisso, mas quem mais quiser adicionar informação pode falar. Relação a vender produto quando você não é o expert e não tem um... Ninguém sabe que você é o copywriter, né? No caso do PLR. Que é um tipo de produto. O PLR, para quem não conhece, é quando você compra os direitos de revenda de um produto e você pode revender esse produto como sendo o seu de forma totalmente legal. Então, quando você compra... É isso. Quando você compra o PLR, né? Não quando você plagia. Então, no caso, você vai lá e entra no... Se colocar no Google agora, PLR e comprar. Vai aparecer lá. Compre mil e-books de PLR. Então, você pode revender todos esses e-books. Você faz a cópia, a página de vendas. Alguns até já vêm prontos. E você manda tráfego, né? E escrever copy e PLs é diferente, né? Porque, assim, você tem uma abertura muito maior, eu imagino. Você tem... Enfim, eu vou deixar vocês falar um pouco melhor sobre esse mercado e como você se prepara para escrever essas cópias. Porque eu imagino que você tem que fazer um shift, né? Especialista para um PLR. São universos diferentes apesar de ser dentro do copyright. É legal todo mundo conhecer isso. Legal, legal. 2017, 18, 19, basicamente eu tinha uma agência de lançamento, só fazia isso. Eu comecei com um video sales ladder fazendo mais oferta direta. Daí eu mudei para lançamento. Daí quando eu voltei para o mundo de perpétuo e oferta direta, eu falei, pô, é uma coisa extremamente diferente. Uma coisa é você estar num processo de lançamento e você vai aquecendo, 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 beleza. Agora a pessoa te ver pela primeira vez e fazer ela comprar pela primeira vez, eu falei, bom, isso aqui é cópia de verdade. E eu evoluí muito quando eu voltei para esse mundo, né? E são mundos extremamente diferentes assim na minha cabeça. Eu tenho uma empresa hoje de oferta direta onde eu vou falar PLR que é mais fácil, mas a gente acaba criando os produtos e eu tenho uma outra que hoje tem comproduções, tem meus produtos, high ticket, etc. Então são dois universos diferentes, só que como que eu consigo escrever para os dois universos? Focando em fundamento. Eu sempre fui um cara muito de fundamento. Já gerenciei mais de 100 lançamentos, mas eu tenho diversos perpétuos hoje, dou consultoria para os maiores players no mercado hoje sobre perpétuo, porque eu sempre foquei em fundamentos. Mas respondendo, indo direto ao ponto do Vitor, te dá mais liberdade, essa é a vantagem. Te dá mais liberdade porque tu não vai ferir ninguém, não vai ferir a imagem de ninguém, etc. Só que os meus produtos de oferta direta, todos eles são de emagrecimento. Então o que a gente faz? A gente vai criar uma MVP, o mínimo viável possível. A oferta vendeu? Vendeu. Beleza, a gente é agressivo para caramba. A gente está entregando o resultado, daí a gente contrata especialistas para fazer uma revisão do produto, se o produto é bom, se o produto vai entregar aquilo que a gente está prometendo, etc. Só que, claro, dá mais assim, eu tenho zero problema em falar com isso, falar isso. um dos meus poderes e também defeitos para ser muito sincero. Claro que dá muito mais margem de ser muito, muito mais agressivo do que quando eu vou escrever para o Marcelo. Várias vezes, quando a gente estava na concepção, ia e voltava, ia e voltava. O Marcelo, eu não falo isso, ia e voltava, ia e voltava. Por quê? Eu tinha que respeitar a individualidade dele. Agora, eu não preciso respeitar a individualidade de ninguém num PLR. Só que eu tento deixar o produto bom, vai ser revisado por um profissional, etc. Agora, qual que é o próximo passo nessa empresa? A gente comprar direito de imagem de profissionais, ou comprar direito de imagem de uma nutricionista para gravar o treinamento e tentar entregar o melhor produto possível. Engraçado que, nos nossos PLRs, o reembolso é 8%, 7% em um nicho de emagrecimento. E eu já trabalhei com um especialista grande no nicho de emagrecimento, que o Vitor conhece, e lá a taxa de reembolso era 15%. Então, mesmo não aparecendo ninguém, a gente acaba se preocupando com a entrega, mas a cópia, a concepção dela, quem só escreve para lançamento, fica aqui uma sugestão, comece a escrever cópia de oferta direta que vocês vão ver que é outro mundo, e daí vocês vão ver como é escrever cópia. É muito diferente, muito diferente. E abre mais oportunidades, né? Muito mais, muito mais. Porque você acaba pegando uma galera que está focada mais no dinheiro mesmo do que, às vezes, na construção de autoridade. O que é o bom do PLR é isso, né? Você joga cópia hoje, joga tráfego, começa a vender, amanhã você está ganhando dinheiro. Então, você não tem que construir autoridade. Na teoria é isso, né? Na teoria é isso. Você não tem que ficar criando conteúdo do vídeo no YouTube, etc. Então, assim, não é fácil, mas é simples. Então, são jogos que dá para você atuar como copywriter. Mais alguém aqui que trabalha com um produto sem autoridade? Trabalhou já? Ah, pode falar. Fique à vontade. Não, só ia falar que a estratégia acaba sendo mais você mandar vender uma história contando de forma fictícia com um narrador, etc., para vender esses de PLR. Mas era como realmente se fazia antigamente nos Estados Unidos. E eu fiz essa mesma estrutura para vender sendo uma especialista, né? E o legal, eu tenho uma amiga que ensina PLR, Ana Neves, e ela tem um monte de alunos que precisam de pessoas para atuar como copywriter. E a única questão é que esse mercado ainda não entende tão bem o papel do copywriter. Então, eu vejo que é um mercado assim que quem quer começar, se perguntaram de nicho e tal, quem quiser começar, esse é um bom caminho, porque tem pouca gente que realmente entende como é que faz esse tipo de copy, que é uma copy realmente como se fazia mais antigamente nos Estados Unidos, diferente de lançamento, diferente dos perpétuos que a gente faz para especialistas, e pode ser um grande diferencial seu também, caso você queira atuar nesse tipo de estratégia, até porque eu não acredito que seja só para PLR, serve para qualquer tipo de às vezes produto de ticket mais baixo, ou que não precise de uma grande estrutura, um especialista, um Instagram para vender venda direta sem conteúdo, mas uma forma diferente de fazer copy. Então, o que o Edipo falou é bem verdade, você se desenvolve melhor no Storytel e tal, porque você precisa escrever uma copy de às vezes 40 minutos e prender a pessoa do começo ao fim. Então, é realmente diferente. É muito relevante, mas só uma visão, né? É, mas uma oportunidade pessoal entrar, sair dessa briga também do Oceano Vermelho de lançamento, lançamento, lançamento. Não é Oceano Vermelho, esquece. É, Oceano Vermelho, eu digo, dentro do nosso bolho, assim, porque todo copywriter iniciante quer ser lançamento, quer ser lançador. Então, assim, acaba que eles brigam pelo pouco ali, que tem muitas oportunidades, mas acaba brigando sempre nas mesmas coisas. Então, tentar buscar novas oportunidades dentro do copywriting mesmo, a Késia mesmo, que estava aqui na última mesa redonda, ela se coloca sempre como copywriter, copy para perpétuo, né? Então, ela acabou entrando um micronicho dentro do nosso micronicho, né? E vai afunilando cada vez mais. É... Eu não sei se essa é uma experiência minha, né? Eu estou há 10 anos escrevendo copy, eu comecei a escrever copy quando eu não sabia o que era copy, porque eu precisava de um emprego. Então, eu não sou uma pessoa, assim, que entrou no copy porque se encantou, com copy, porque eu sou bom de escrever, eu gosto de escrever, não. Eu precisava de um emprego, eu era redator publicitário e perdi o emprego, a agência faliu. E aí, teve um cara que me deu emprego de copy e eu tive que aprender o que era copy. E de lá pra cá, eu... A última vez que eu contei foram 21 nichos para os quais eu escrevi. Desde design de sobrancelha até mercado financeiro de opções binárias, sei lá. Não escrevi para opções binárias, mas opções normais. É. Então, eu trafeguei também por muitos tipos diferentes de estratégia de venda. O lançamento com vídeos gravados, o lançamento com aulas ao vivo ou webinário, o lançamento só com e-mail, a carta de vendas, a página de vendas, a venda direta, a venda indireta, tudo. E na minha experiência, talvez porque eu tenho necessidade de variedade, você sempre gosta muito de uma coisa até não gostar mais. Então, se quer um conselho para a sua vida, não tome nada como muito definitivo. Porque o mercado, principalmente online, ele te obriga a mudar numa velocidade tão grande que se você fica preso num porto que nem um navio amarrado, quando você vê, todo mundo já está em alto mar e você está lá tentando fazer o seu jeito dar certo. Então, às vezes, o seu jeito não vai dar mais certo. Então, funcionou para mim ser aberto o suficiente para se tem que escrever uma carta de vendas, se vira e escreve. Se tem que escrever uma página de vendas, se vira e escreve. Tem que fazer um lançamento só com e-mail, se vira e faz. Porque a capacidade sua de fazer isso é ter uma estrutura que vai funcionar em qualquer estratégia. Por exemplo, eu tenho a minha. Todo copy que eu escrevo na minha vida há sete anos, ela usa cinco passas. Oportunidade, prova, história, inversão de objeção e oferta. Se eu for fazer qualquer tipo de lançamento, eu só penso nessas cinco coisas. Se o meu copy tiver essas cinco coisas, tende a dar certo. então é um conselho que eu dou para ficar um pouco mais relax e não ficar olhando nada como, sabe, o mundo definitivo do copy e você vai viver uma vida mais tranquila até. Você comentou também de webinar e eu lembrei que nos Estados Unidos tem um cara chamado Jason Flayden. Ele se posiciona como o cara de webinar. Ele é o cara de copy para webinar. Então também eu lembrei disso agora porque aqui a gente teve a época do webinário, bombou, aí depois diminuiu, mas ainda funciona para caramba. Aqui quem tem resultado fica na miúda. Você conhece o Breno Blend? Não. O Breno Blend é fundador de uma escola chamada Curso Beta para peritos, peritos judiciais. Pessoas são formadas em 21 cursos universitários que podem tirar uma certificação para ajudar juízes a tomarem decisões no tribunal. E ele vende de 4 a 5 milhões por mês só com webinar. Nunca fez um lançamento. Fez um agora e não deu muito certo. Olha só. É muito foda isso. E o legal do webinar também é essa questão de... Claro, o Russell Brunson ele começou o ClickFunnels com webinar. Só que ele falava que ele mudava o webinar dele toda semana. Então existe também um trabalho. Mas depois também que você consegue acertar é igual o Thiago falou na mesa redonda dele. A ideia colou. Você consegue aproveitar essa grande ideia que você teve e extrair o máximo dela. Então o webinar é uma estratégia que eu usei bastante tempo também. E que é mais uma oportunidade que nós copywriters temos para nos aprofundarmos mais também. Então acho que é legal a gente cada vez mais ficar de olho em tudo que a gente tem de mercado para estar se aprofundando. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso porque eu acho que é importante a gente olhar para fora do mercado também. Cara, existe uma empresa que está aí há 30, 40 anos fazendo a mesma copy. Todos vocês conhecem. Todos vocês já ouviram falar. Todos vocês já compraram com certeza algum produto deles e continua funcionando e eles continuam fazendo exatamente a mesma coisa com pequenas variações. Quem aqui chuta de quem eu estou falando? Qual empresa que vocês acham que eu estou falando aqui? Olha que louco. Vocês vão se surpreender. Quem? Polishop. A Polishop faz a mesma coisa. Virou piada do cacete planeta. Vocês lembram? Ah, seus problemas acabaram. Vem de lá. Os caras pegaram essa parada que já funcionava há 50 anos nos Estados Unidos, fizeram aqui no Brasil, começaram lá com as facas guinço e o... Como é que chama lá os outros produtos? As meias vivarinas, né? Que a dúvida eterna é será que as facas guinço cortam as meias de varina, né? Exato. Então, o meu ponto é o seguinte, eles têm a mesma estrutura de persuasão até hoje. É o mesmo roteiro de cópia, a mesma coisa, né? Então, porque eles acharam um formato que funciona e foram adaptando. E, lógico, a qualidade dos produtos mudou muito, né? Enfim, hoje tem outros canais de aquisição, já viraram uma marca gigantesca. O meu ponto é o seguinte, o que funciona se você continuar fazendo direitinho, tende a continuar funcionando fazendo as devidas adaptações como o Berjão falou, né? Não é que vai... Tipo, se você pegar a meias... Eu ia falar as meias guinço. Quase errei. A faca guinço e colocar hoje no comercial de televisão, não vai funcionar. Não vai dar certo. Mas a estrutura que tem ali, a essência do que tá ali, funciona. E por quê? Porque cópia não é escrever. É o que a gente tava falando ali. Cópia é entender o ser humano. É entender como o ser humano funciona. Acho que isso que é a coisa mais legal, que dá mais tesão de estudar cópia é isso. Você entende como as pessoas tomam decisão, cara. E aí você começa a convencer teu filho a tomar banho. Você começa a convencer... É real! Você começa a convencer a galera a ir no restaurante que você quer ir. Você começa a naturalmente ter essa parada e vem de dentro. Sei lá, você começa a entender que se você falar de um jeito, vai dar certo. Se você falar de outro jeito, você tem um risco de errar. Então, esse é o ponto pra gente olhar também um pouquinho pra fora do mercado e reparar onde mais estão se aplicando cópias e talvez até mesmo como outras formas de atuação. Olha aí, entendeu? É adestramento de cachorro. Por quê? Eu concordo, lógico, o ser humano é um animal, não é? Então, se a gente quiser cancelar aqui, tem mais outras nichos que dá pra entrar, mas é melhor não. Então, é isso. Digue. E o legal do Polishop é que eu fui um dia na loja deles pra comprar uma Airfryer e os vendedores... Ah, eu quero uma meia viva a lina, vó. Airfryer. Aí, cara, eles são muito... Eles transportam aquela essência do infomercial pra loja. É muito louco isso. O cara, ele te apresenta o produto com uma puta persuasão tem um roteiro. Enquanto ele tava fazendo a minha nota lá que eu fui convencido a comprar, ele falou, senta na cadeira de massagem. Aí eu fiquei sentando na cadeira de massagem. Aí eu já olhei o preço, 10 mil. Falei, ah não, outro dia. Deixa pra lá. E aí ele... Ah, se você fechar... Fecha a garantia de um ano. Aí eu falei, ah, não tô muito afim de fechar a garantia não. Vou levar assim mesmo. Se você fechar a garantia de um ano, eu te dou esse depilador aqui. Aí eu, porra, vou fechar a garantia de um ano. Aí já fechei o produto a garantia de um ano. Já fui caindo em tudo. Order bump, upsell, downsell. E no fim, eles são muito bons. Eles trazem essa essência da venda mesmo, né? Então eles... É um negócio que vem funcionando e eles continuam fazendo funcionar. Quer ver o que eles fazem também? Que é louco? O que eles fazem na TV e eles fazem ao vivo? Ou seja, é uma maneira de traduzir o que tava na TV pro ao vivo, né? Cara, quando você passa na frente da loja da Polishop, qual é o produto que tá na porta? Air Fryer. É o produto mais vendido deles da história. O que que eles estão oferecendo pra você experimentar? Batata frita. Porque eles estão falando que frita os alimentos na hora, certo? Eles vão pegar... Olha só, o que a gente tava falando de extrair a verdade das pessoas e dos produtos. A Air Fryer faz uma infinidade de coisas. Mas eles falam de quê? Da batata frita. Eles não tão te vendendo uma máquina. Aquele negócio é um trambolho. Todo mundo que tem aquilo sabe que no momento em que você para de usar, vira um problema. É um saco você guardar aquela merda em algum lugar, né? É um saco. Não tem onde caber aquele negócio. Mas eles colocam lá e eles falam o seguinte. frita os alimentos na hora sem usar nenhuma gota de óleo. Na verdade, o que eles estão te vendendo não é a batata frita, não é uma forma de cozinhar o alimento, é você comer fritura sem culpa. Essa é a ideia por trás. Porque todo mundo que come qualquer coisa, digam-se, a não ser que seja só comigo, mas qualquer coisa frita, no momento em que você come, tem sempre um 5% ou mais de culpa de que não deveria estar comendo isso. Eles conseguiram tirar isso e fazer um produto mais vendido da história da vida deles. Ser um negócio que é um trombolho gigantesco que você tem que estar na minha casa. E eles traduziram isso no shopping. Eles colocam lá a batata frita sem óleo pra você experimentar. No momento em que você come e é parecida com a frita com óleo, você fala, vou comprar esse negócio. Ou agora, ou daqui a pouco, mas eu vou comprar, né? E só pra fechar o assunto Polishop também, eles têm um mecanismo único que é a estrela. Então, enquanto eles dizem que o da Mondial, o da Britânia, isso, Rapid Air é o nome. Tem o nome. Aí, o negócio de estrela, o vento, ele vem assim, né? Então, ele consegue assar o meio da carne, né? Então, ele mostra a carne, assim, o meio assado, né? Enquanto o da Mondial e dos outros, é um vento que ele é reto, assim. Então, ele bate em cima e embaixo. Então, em cima e embaixo fica queimado e no meio fica cru. Então, olha o mecanismo único que eles inventaram, né? Porque fica girando, o bagulho entra nas células da carne e é isso. Então, é muito louco, cara. Virou científico o papo. Virou, os caras são muito bons. Eu acho que eles poderiam ter sido um pouquinho mais criativos ainda porque eles vendem aquele aparelho que você coloca no corpo e começa a vibrar e te deixa com barriga tanquinho assistindo televisão. Ah, bom. Eles poderiam vender o aparelho junto com a airfryer, aí a copia poderia ser... Tem a barriga tanquinho comendo batata frita. Não, gente, é upsell. É upsell, é. E é só uma coisa pra gente olhar. Gente, essa ideia é maravilhosa e todo mundo acha fantástico. Entendam o seguinte, em algum momento ela não existia, tinha um trambolho que fritava batata e os caras ficaram olhando aquele negócio e falaram como é que nós vamos vender essa parada. Isso foi inventado a partir da verdade que era aquele produto. É o que a gente falou. Cara, a clareza, comunicação com a verdade das coisas é o que você falou de você colocar o expert num ambiente mais informal porque quanto mais você extrair a verdade daquilo ali, seja um produto, uma pessoa, um curso, seja o que for, você vai descobrir algumas coisas que vão te chamar mais atenção e que você fala cara, eu deveria falar mais sobre isso. porque a gente não tem tempo de falar sobre tudo na internet ou em algum anúncio. Você tem que falar sobre aqueles pontos que se você falar ele para tudo que ele está fazendo para prestar atenção em você. Então, alguém inventou a tecnologia Rapid Air e era esse nome para essa parada. Eles dão novos em inglês em tudo, os mecanismos únicos deles e funcionou para caramba e eles testaram e foi para cima. Mas foi alguém que inventou, adivinha, foi um copywriter. Esse cara não estava escrevendo naquela hora, esse cara estava só sentado pensando em o que eu posso falar para aquele cara que está sentado no sofá olhar para esse negócio e falar peraí, deixa eu ver esse negócio direito. Essa é a sua intenção de novo, comportamento. O nosso trabalho é estudar o comportamento. Escrever é o final da história. O Rapid Air ele é patenteado, então é um mecanismo único, único mesmo. Inclusive, eu lembrei de um caso que a gente fez na Fantastique, que foi para também trazer um diferencial. A gente lançou um curso nosso faz uns quatro anos e a gente ia dar 30 dias de garantia. Eu escrevi uma carta dizendo assim, eu, Victor, me comprometo a te dar 30 dias de garantia porque eu confio no meu produto. Toda aquela copy de garantia e eu assinei, levei no cartório, autentiquei, aí tinha o carimbo do cartório, tudo aquele negócio, aquela etiqueta, e eu colocava isso no vídeo, eu mostrava o papel autenticado e colocava ele escaneado na página de vendas. Então, a ideia era mostrar, reforçar o meu compromisso e mostrar que isso estava firmado em cartório. Então, as pessoas mais desconfiadas poderiam pensar, nossa, se está em cartório é verdade. Então, olha que coisa, um negócio que não me custou nada, sei lá, 10 reais para autenticar, mas que aumentou a confiança das pessoas em poder comprar e ter a garantia. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso copy, na nossa estratégia, que aumenta a conversão. Isso é uma forma de pegar o que você já tem e colocar mais luz, mais intenção, mais clareza em algo que já é verdade. gente, se você está inventando coisa na sua copy, está errado. Se você está falando coisa que não existe, tentando inventar coisa na tua cabeça, não vai dar certo, acreditem. Vai dar merda, vai ser cancelado, vai acontecer alguma coisa aí. Pega o que tem e tenta jogar luz aonde faz sentido. Isso daqui é o que ele fez, é exatamente isso. Então, você falou, cara, deixa eu deixar essa verdade tão óbvia e clara que é inquestionável a pessoa dizer algo contra isso. E aí funciona bem, né? Exatamente. Vamos às perguntas. Qual que é a primeira? Temos cinco, seis, sete, oito. Vamos lá. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Elaine. Bom, voltando um pouquinho na hora que a Roberta falou também, eu queria perguntar que eu percebi assim, todo mundo começou como copywriter e depois ou virou expert, ou tem uma agência, enfim. E como foi comentado também que você, para você escrever copy eternamente, então, tipo, até a Roberta menciona, se eu entrar em coma, se eu quebrar uma perna, como é que eu faço? Eu não recebo mais, né? Então, como que isso, como que a gente vai trabalhar com o copy futuramente sem ter uma agência ou sem fazer alguma outra coisa, tem como você trabalhar com alguma coisa sem aparecer, sem ser expert e sem ter uma agência ou eu tenho que trabalhar para uma agência ou eu tenho que me associar a um expert? Como que seria isso, por exemplo, no futuro? Posso responder? Vamos lá. Recentemente, eu tive uma experiência de conhecer muito o ambiente daquela que é considerada a empresa que mais fatura com marketing digital no mundo, que é agora a Financial e eu conheci alguns copywriters de lá, como o Joe Schiffer, o Evaldo Albuquerque, que inclusive é brasileiro, fiz uma parceria com ele num curso. Alguém aqui já viu alguma aula minha com o Evaldo Albuquerque? E lá, a visão de copy é amadurecida o suficiente para eu acreditar que em breve isso vai acontecer aqui, porque depende dos dois lados. E lá, a maioria dos melhores copywriters são absolutos desconhecidos. A maioria dos melhores são absolutos desconhecidos. Um ou outro se destaca, vira expert e propaga para o mundo inteiro, mas, por exemplo, o Evaldo Albuquerque, no ano que eu conheci ele, que foi em 2018, ele tinha sido em 2017 e foi em 2018 o copywriter que mais vendeu no mundo. E ninguém conhecia ele. E ele é brasileiro do Piauí e trabalha nos Estados Unidos há 20 anos. Então, esse é um ponto, é uma escolha. No entanto, essa escolha é possível, ela é viável. eu conheço pessoas hoje que vivem de copy, literalmente, no entanto, essas pessoas que querem viver de copy, elas dependem de um amadurecimento, de percepção de quem é dono da agência, de quem é dono de um negócio, de quem é dono de uma empresa que vai necessitar desse profissional. Porque esses profissionais, eles ganham, geralmente, modelo dos Estados Unidos e que eu acredito que em breve vai chegar aqui, eu já uso isso na minha agência, é um valor fixo mais uma variável por qualquer projeto em que o copy dele dá resultado, ele ganha ali um percentual, esse percentual é sempre negociado, não existe uma tabela, uma regra, cada empresa define o seu de comum acordo, mas também a maturidade de quem contrata entender que essa pessoa merece ganhar enquanto o copy estiver vendendo. por exemplo, o Evaldo ganha hoje com o copy que ele escreveu em 2015, saca? Só que é uma maturidade tanto de uma escolha de quem quer viver de copy quanto de quem contrata esse copywriter. E eu já vi algumas empresas aqui no Brasil trabalhar isso de forma muito madura, uma delas com quem eu trabalhei três anos e meio prestando serviço de copy foi a Empiricus. Eu escrevi mais de 80 lançamentos contando lançamentos gravados, webinários, cartas de vendas. No último ano que eu trabalhei com a Empiricus eu fiz dois lançamentos por mês para eles. E foi eles na mesa que me falaram coloca no seu contrato que enquanto a gente estiver usando o seu copy você vai ganhar. Eles me falaram para fazer isso porque eu não tinha essa visão. Até hoje até hoje e eu não estou exagerando a gente recebe frações de valores de copies que nem estão na íntegra como eu escrevi mas contém a ideia que eu escrevi para três produtos que ainda é usado e reusado e a MR recebe vira e mexe cai uma grana lá. Então isso é maturidade que é necessária de ambas as partes. eu acredito que o mercado brasileiro possa caminhar para isso mas é preciso ter e aí enquanto isso não acontece você precisa ter muita habilidade de negociação e trabalhar com quem faz valer o que você vale o resultado que você gera. É a minha experiência a minha contribuição. Boa maravilha. Eu já conhecia como eu conheci copy nos Estados Unidos eu já comecei com essa visão de uau vou conseguir renda passiva então eu não preciso contratar outros copywriters mas eu não vejo que é uma mentalidade do brasileiro e sim uma postura do profissional. É claro que no começo você não vai cobrar royalties porque você está testando e tal royalties né o nome não sei como seria royalties é o copyright do copywriting os direitos autorais do copywriting tanto que meus alunos ficam chorando não bugou nada todo mundo sabe o que é copyright todo mundo escreve errado o copyright quando vai escrever copywriting então é isso que eu estou falando vamos misturar na mesma frase copyright direitos autorais copywriting é o que você está querendo que tenha direitos autorais a sua escrita infelizmente não tem você não registrou a sua ideia ali mas se num contrato você conversa com a pessoa para que toda peça eu nos meus de coprodução era assim olha se você quiser seguir vendendo eu sigo com tal porcentagem se não você para de vender e cria a sua própria mas aí se ela quiser modelar a minha ideia enfim problema dela não tive esse apego mas acho que sua pergunta é em relação a renda passiva eu vejo copywriting como qualquer outra coisa como cabeleireiro o cabeleireiro vai prestar serviço ele vai prestar serviço para o resto da vida dele se ele quiser prestar serviço para o resto da vida dele o que ele vai ter que fazer para ter uma renda passiva ter outras pessoas trabalhando né que não deixa de ser ativa porque você vai ter que treinar essa pessoa então talvez a sua ideia seja de eu preciso ter uma agência tão foda quanto a do Bragion né precisa ter um negócio não precisa eu não tenho um negócio físico até hoje eu tenho uma agência que eu vou lá é híbrido quem quiser vai lá grava eu vou lá grava eu dou aula e tal mas eu trabalho de casa mesmo hoje mesmo gerando milhões e se a sua ambição for ganhar além né ter renda passiva vai realmente ser pensar nesse próximo passo eu quero esse próximo passo não então eu vou ser prestador de serviço eu tenho que aceitar a realidade mas cheguei num certo patamar eu sei o quanto eu gero eu tenho um portfólio de vários milhões de reais gerados não sei o que eu não vou escrever um copy pra você sabendo que você vai roubar a minha ideia e me descartar e seguir com o copy júnior então agora eu quero que você coloque no contrato que a copy que foi criada essa ideia e eu diria até o arsenal de copy né eu criei esse arsenal pra proteger realmente então essas ideias esse trabalho de pesquisa de análise de mercado de tudo que a gente trouxe você não pode usar né e aí caso você queira usar royalties né segue usando a copy a estrutura do webinário que eu criei pra você ou não faria isso com poucos anúncios poucos e-mails mas um lançamento inteiro que você escreveu e aí a pessoa pode replicar mais algumas vezes mas honestamente eu não me apoiaria em vou ter renda passiva dessa forma até porque você faz lançamento uma vez você precisa do senso de novidade pra gerar aquele buzz né então a pessoa sempre vai ter que dar uma repaginada ela vai ter que fazer o trabalho do outro né então você pode contar que sim algumas agências tenham essa consciência mas pode partir de você também essa postura de eu vou ficar muito foda e lá na frente eu vou trabalhar como se fosse um artista né você tá pegando os meus anos de habilidade você tá pegando tudo que eu já vi todo o meu repertório então a partir de agora eu cobro dessa forma e eu acredito que todos nós aqui poderíamos falar pra uma próxima negociação todo mundo já tá com as contas todas pagas né eu acredito que sim então poderia falar pra um próximo projeto eu só aceito se for dessa forma então já é uma possibilidade pra gente e não é por ter agência por ser especialista né vir dar as caras não é por isso mas pelo resultado que você já gerou né pelo seu portfólio então tem que pensar assim não existe milagre com a providing da dinheiro sim mas é prestação de serviço se eu quiser que vire às vezes um produto né e eu vou precisar às vezes ir pra uma coprodução um PLR que não seja inocente tá pra ir pro PLR você vai ter que lidar com pessoas vai ter que falar com o designer vai ter que falar com o gestor de tráfego pago eventualmente vai precisar de um gestor de projetos então você também não tá trabalhando sozinho é inocência achar isso então eu vejo muitas pessoas pensando eu quero ter um negócio escalável você ficaria feliz com 50, 100 mil reais todos os meses isso é escala pra você você ficaria feliz você quer mais se você quer mais você tem que agir de acordo com as suas ambições né então se você quer mais você vai ter que se capacitar vai ter que treinar pessoas se você não quer mais presta seu serviço fica na boa dá pra fazer 50, 100 mil com um cliente com dois no máximo né se você faz nesse sistema de vamos fazer uma coprodução né a gente faz num formato mais enxuto e aí você vai né enfim então tem que pensar nisso qual que é a sua ambição não eu queria falar uma coisa porque a gente começa já pensando no degrau mil né e eu queria te trazer esse ponto de vista de qual que é o teu próximo passo sabe porque muita coisa vai mudar quando tu começar a realmente prestar serviços como um copywriter tu vai entender o que tu gosta qual nicho tu te sente mais à vontade tu vai pegar um cliente que vai virar um parceiro tu vai pegar um cliente que vai ser horrível e tu não vai mais querer continuar com ele desde que quando eu comecei a ser copy eu falava direto no meu instagram com essas palavras eu nunca nunca vou vender um produto de copy nunca e agora eu tenho uma esteira de produtos de copy porque muita coisa mudou e eu comecei a entender onde que eu poderia ser útil para as pessoas e aí eu vou trazer o segundo ponto esse ano eu fui numa imersão que o Robert me indicou inclusive e lá eu tive assim um um põe um balde de água fria na minha cabeça porque eu recebi a seguinte informação o dinheiro está onde as pessoas estão então é impossível tu fazer dinheiro isolada no teu quarto escrevendo naquela utopia do copywriting né que é nossa nunca vou falar com ninguém nunca vou fazer uma reunião corta pra tu tendo que escrever das duas às cinco que é o único horário que não tem reunião no dia né então eu diria isso impossível fazer dinheiro enriquecer crescer até pessoalmente sem pessoas e foca no próximo passo sabe essa coisa da gente ficar teorizando muito sobre o futuro 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 tu te perde porque tu realmente pode fazer no presente posso? posso? dá tempo? tá eu vou dar a minha visão tá é poucos copywriters no Brasil que ganham mais de 100 mil reais tô falando do mercado brasileiro é muito poucos assim eu conheço acho que dá pra contar nos dedos isso então se você quer ganhar muito dinheiro você vai ter que evoluir então por exemplo eu comecei prestando serviço aí depois eu virei dono de agência eu virei coprodutor eu virei dono de agência hoje se perguntar qual é a minha maior habilidade não é mais copy é gestão essa é a minha maior habilidade hoje tenho duas empresas uma com 15 uma com 12 e outra com 18 então essa é a minha maior habilidade então é natural você vai ter que evoluir ah beleza eu quero ganhar 20 mil reais como copy acho totalmente possível então beleza eu quero ganhar 20 mil e tá bom eu não queria ganhar só 20 mil eu queria ganhar 100 depois eu queria ganhar 200 300 1 milhão então eu tive que aprender e desenvolver outras habilidades tá e copy prestar serviço ele é uma das formas e pra mim ela é a inicial e não é a melhor por mais que eu ensine também formo copywriters e uma das formas que eu ensino é prestar serviço se tu quer ser só copy uma das minhas empresas não sou eu eu não faço papel de copy lá por mais que eu ajude porque eu tenho essa habilidade eu tenho um sócio que é copy e ele só faz copy então ter uma empresa beleza eu vou só desenvolver meu papel de copy mas tu vai ter que ter outros sócios então tu vai ter que evoluir vai ter que evoluir por uma empresária tu vai ter que evoluir por um outro modelo de negócio porque que nem eu falei dá pra contar nos dedos copywriters que tiram de forma regular mais de 6 dígitos por mês como copywriter aqui no Brasil nos Estados Unidos é comum mas no Brasil não é não é nada comum hoje um copywriter ganhar mais de 6 dígitos por mês só prestando serviço como copy então a minha a minha visão é tu vai ter que evoluir vai ter que evoluir por uma empresária vai ter que evoluir beleza vou continuar como copy mas eu vou ter sócios e outra questão também só pra finalizar pouca gente fala sobre isso mas se você tem habilidade de copy e você cria um produto com essa sua habilidade é muito mais escalável que prestar serviço então eu conheço um monte de gente no mercado de PLR que é um mercado um pouco paralelo que os caras são muito bons em copy eles estão ganhando muito dinheiro porque eles não estão prestando serviço prestar serviço não é tão escalável que nem ter um produto é isso acho que só pra pra fechar que combina bem com o que o Edpo falou uma coisa que um amigo meu o Duda falou comigo foi cara quem ganha dinheiro é quem é dono do cliente então se você é dono do cliente você é dono do dinheiro e o que significa isso significa que você precisa ter lista você precisa ter ativo você precisa ter pessoas então se eu tô construindo um negócio eu tô escrevendo eu tô usando a minha habilidade pra fazer o negócio de alguém crescer eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar mas se eu sou dono dessa lista se eu sou dono do cliente eu sou dono do dinheiro porque eu posso utilizar essa lista pra oferecer novas soluções pra ela e aí você começa a criar um ecossistema a partir daí mas é uma coisa que a Bela falou você vai amadurecer no começo também eu não queria vender nada de copy aí tô aqui formando um monte de copywriters também com a galera e assim a gente vai amadurecendo então hoje eu gosto muito da parte de produção gosto muito da parte de gosto de criar narrativa de construir negócio muito mais do que construir copy de fato então isso hoje me encanta só que eu ainda tenho uma habilidade que eu utilizo porque me ajuda a crescer meu outro negócio então acho que é maturidade show de bola inclusive é uma questão também o que que é viver de copy assim eu fico pensando por exemplo hoje eu sou copywriter mas talvez eu não seja de fato mais acho que não não porque o Victor é muitas coisas menos copy tô falando que eu sou amigo dele mas é bem isso assim porque hoje em dia 100% da minha renda hoje é passiva assim passiva dos negócios eu por exemplo acho que você falou de quebrar o braço de se machucar e não poder escrever mais se eu ficasse com o de braço quebrado sem escrever mais eu vou ficar de boa ainda porque os meus negócios funcionam 100% online o tempo todo eu usei copy pra lançar esses negócios mas eu vivo de copy? não eu vivo dos negócios que eu lancei usando copy né então também é uma possibilidade aí beleza bora pra próxima pergunta eu vou ficar em pé aqui que eu tô um pouco atrás se puder também direcionar quem você gostaria que respondesse porque o tempo tá curto tá na verdade é vou fazer minha pergunta e vou explicar um pouco do porquê dela e eu acho que meio que se encaixa pra todos vocês porque é uma questão mais de experiência escolhe um escolhe um acho que eu vou no Ed pela colocação que ele acabou de fazer você comentou sobre você mudar um pouco a sua perspectiva às vezes dentro de um negócio dentro da sua posição eu não quero ser copy mas hoje eu estou numa posição dentro de uma agência em que eu preciso ser crítico com tudo que tem lá dentro tudo que sai precisa do meu aval lá dentro e eu já fui gestor de tráfego então é saudável pra mim ser crítico ali dentro eu já fui redator com redação também é um pouco mais fácil eu já fui planner então planejamento estratégico também é fácil ser crítico pra chegar a uma coisa mais decupada no cliente mas eu nunca fui copy copywriter e não pretendo ser então a pergunta é mais no sentido como ser um bom crítico com uma copy que alguém faz sendo que eu nunca fiz nunca fiz na prática e eu preciso ser uma peça avaliadora disso show, boa pergunta entendendo de fundamentos por exemplo eu tenho uma eu vou dar um exemplo meu e depois um exemplo de uma mentorada eu não faz uns 3 anos que eu não entro no Facebook Ads eu já fiz tráfego há uns 3, 4 anos que eu entro no Facebook Ads mas se eu sentar com eu tenho 3 gestores de tráfego na minha equipe se eu sentar com eles eu sei falar de qualquer métrica com eles CPC, CPM CTR e sei o porquê aquilo tá ruim e sei o que precisa fazer pra melhorar esse é um exemplo meu e eu não sou gestor de tráfego tem uma mentorada minha que o marido dela ele tem um produto que ensina o nenê a dormir fazendo massagens pra passar a barriga pra passar a dor de barriga do bebezinho ali, etc e o dia que ela entrou na mentoria ela falou é tipo, eu não sei nada eu falei, não, fica tranquilo você não precisa saber nada você precisa saber olhar pro seu negócio e ver o que que tá certo e errado tá e o que que é o certo e errado por exemplo, criativo 80% de tráfego é o criativo a mensagem certa pro público certo essa mensagem tá falando com o meu público tá então eu ensinei ela a ter essa visão então um outro exemplo meus gestores de tráfego hoje o que mais tem é gestores de tráfego que sabe apertar botão dentro do meu time eu ensino eles a fazer criativo é muito contratuitivo né um monte de players e eu respeito a visão a visão que eles têm é ah não, gestores de tráfego não precisam fazer isso mas eu quero que o meu gestor de tráfego ele tenha conhecimento de conversão porque ele vai dar um passo a mais e quando você vira quando eu comecei a virar estrategista e eu comecei a precisar entender de outras coisas então eu comecei a me aprofundar beleza eu não faço só mais cópia eu tô fazendo lançamento então eu preciso entender de lançamento beleza eu tô fazendo webinário perpétuo então eu preciso entender de webinário perpétuo então no meu caso uma grande vantagem que eu tenho que eu passei por muitas coisas e fiz muitas coisas então se tu tem um papel hoje de visão estratégica tu vai tu tem que entender de cópia suficiente pelo menos pra bater o olho fazer uma revisão saber se tem todos os elementos ali entender de fundamento entendendo de fundamento vai ser o necessário mensagem certa pro público certo o que uma cópia persuasiva tem tem que ter tem que ter uma big idea ela tem que ter uma promessa a promessa tá conversando com o público tem prova suficiente o que que faz uma oferta ser boa e não ser boa então tu tem que ter essa visão crítica em desenvolver isso beleza show de bola vamos pegar mais uma aqui eu tenho uma pergunta também tá onde é pro Bragião poderia ser pra todos mas quero fazer especificamente pra ti é eu já conversei com alguns é copywriters e tal pra entender melhor sobre o contexto enfim o que que tá sendo necessário não tá sendo necessário porque eu tinha muito a visão de que existem ou melhor de que a maioria do mercado de copywriters estava com um grande número de bons copywriters e a maioria deles que eu conversei me trouxe o feedback que na verdade não que a régua de copywriters em termos de qualidade ela não é alta ou seja é relativamente fácil digamos assim se destacar nisso visto que a média não tá tão lá em cima então a régua não tá tão lá em cima primeiro eu gostaria de entender se tu também tem essa visão e caso tu tenha o que tu o que tu vê normalmente com os copywriters enfim que tu forma e tal que são o principal calcanhar de Aquiles deles é a questão da escrita é a questão de não ter o olhar estratégico é gostaria de saber um pouquinho melhor sobre isso vamos lá como é que é o seu nome? Julia desculpa Oi Julia vamos lá você fez uma uma pergunta bem delicada de ser respondida mas eu vou responder ela do jeito que eu vejo as pessoas que falaram que a régua tá abaixo são os especialistas foi isso? tá copywriters bons de destaque tá alguns dos melhores e não tem muitos mais estão aqui tá os que já geraram por exemplo nove dígitos na carreira tô falando de mais de cem milhões em faturamento o que eu vejo que puxa a régua pra baixo e me desculpem dizer isso quem pensa o contrário as pessoas que pretendem aprender copy a maioria são grandes preguiçosos mentais que entram no meu curso pra saber o que um dia eu escrevi pra mudar o nome do produto do especialista e usar o mesmo copy a minha ideia que mais vendeu até hoje já foi copiada 17 vezes literalmente com o mesmo nome e se eu te falar talvez você já tenha visto alguém usar chama o grande salto eu tenho uma escada de produtos tem um lugar onde eu falo de copy que é o canal copy daily tem um lugar onde eu mostro como eu faço os copies que eu crio que é a comunidade copy sniper e tem um lugar onde eu escrevo copy junto com as pessoas que vão lá que é a imersão são níveis diferentes de entrega minha e de experiência com a pessoa que paga pra ter aquele acesso e a maioria esmagadora das pessoas de fato nunca entendem que copy não é um universo pra preguiçosos se você se gaba de não gostar de estudar de ter fugido da escola você não vai ser um bom copywriter você vai ser no máximo um bom papagaio porque o que que papagaio faz repete o que alguém disse vai dar resultado sim mas muito menos do que poderia se você tivesse a capacidade de escrever de forma autoral o que não anula a necessidade de inspirações referências e aprendizados mais profundos do fundamento como o Edpo falou e o fundamento está na forma como as pessoas funcionam por exemplo quando uma pessoa me pergunta onde eu ponho prova no copy eu já sei que ela não sabe nada de copy porque eu ponho prova onde eu quiser que horas que eu conto a história a hora que a sua sensibilidade determinar que é o momento ideal para a pessoa ouvir a história pode ser no começo ou no tchau então essa capacidade autoral de pensar como copy para mim determina quem está aqui e é isso que eu luto para ensinar por isso eu não busco milhões de pessoas no meu curso eu busco as pessoas que querem pensar porque quem não quer pensar não me aguenta uma hora ele vai comprar um pack de cópia e vai e está tudo bem eu não vou eu não vou ficar sem dormir por causa disso agora quem quiser aprender é do Frank Kern desculpa aí mas você entendeu é a forma como eu penso então isso para mim determina o jogo e isso é o que eu vejo nas pessoas que se destacam nesse mercado a ponto de estarem sentados aqui liberado pode falar de inúmero de formados não faço nem ideia são muitos formados vamos dizer assim posso te falar uma coisa tem muita gente no mercado fazendo do jeito errado é realmente cara quando você olha imagina a gente disputa o mesmo mercado via de regra com uma diferença aqui ou ali de nicho de especificidade de público de audiência de carisma mas no fim das contas mano quem quer aprender cópia de verdade é capaz de passar por todos nós porque é uma pessoa inteligente é porque eu 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 tenho o curso da Ubertoni eu tenho o curso do Édipo eu tenho o curso você entendeu uma pessoa inteligente que quer aprender cópia ele vai aprender o estilo do Édipo vai aprender o meu estilo vai aprender o estilo dele vai aprender o estilo dela e vai criando o próprio estilo autoral essa pessoa vira cópia de verdade o resto papagaio de internet gente desculpa vou ter que ser achata mas o tempo já acabou o tempo esgotou mas ainda tem depois palestra do Édipo tem a minha palestra e depois tem coquetel do PagSeguro e eu fiquei sabendo que vai ter cerveja né opa então o after tá garantido deixa eu ligar pra minha esposa aqui vim buscar o carro e gente eu travei também aqui a votação do prêmio copywriter do ano então a gente vai fazer a contagem dos votos e vamos entregar o prêmio agora aqui pro ganhador pra ganhadora beleza bom mas só pra gente fazer o suspense agora fechar os votos tudo assim queria agradecer a participação de cada um de vocês espero que vocês continuem aí depois pra gente continuar conversando no coquetel mas muito obrigado por ter aceitado o convite por ter vindo até aqui cedido esse tempo no sabadão valeu mesmo e é um prazer e podem contar comigo também sempre que vocês precisarem então pra vocês se despedirem aí quem quer começar Édipo ou Bertone dessa vez? Pode ser fazer o que? Não, se despedir não vou me despedir aquela parte da etiqueta eu vou palestrar ainda então não vou me despedir mas eu agradecer o Vitor eu palestro no CopFest desde 2000 e? 17 no primeiro 17 então na época as 4 edições já 4 edições eu não tinha audiência era bem bem low profile então agradecer o Vitor o grande amigo não é só um um parceiro de negócio é amigo de verdade agradecer a presença de vocês aqui não é só um corpinho de tráfego pago né não sei se vocês entenderam tráfego pago né aqui é tráfego orgânico é só desculpa e agradecer a presença de vocês eu amo o cop e é um prazer estar aqui e é isso parabéns por vocês estarem aqui num final de semana querendo aprender querendo evoluir primeiro agradecer você eu já te falei isso da outra vez que eu vim que gratidão por criar esse evento que une tantas pessoas que a gente gosta de ver na internet gosta de aprender junto e quando a gente se encontra de fato eu fico muito feliz com isso então gratidão pelo convite gratidão a cada um de vocês né que dividiram esse momento aqui comigo e também pra vocês dar uma mensagem de que uma coisa determina o que você vai ser na vida é o quanto você faz que ultrapassa o quanto você ganha quando você faz mais do que aquilo que você recebe ou é pago pra fazer ou em bolsa de dinheiro quando você tem essa consciência clara não existe nenhuma dúvida eu tô fazendo mais do que eu ganho não tem como você não se destacar é impossível é impossível e hoje nesse presente momento eu respondo 100% das pessoas que me mandam mensagem no instagram então se você quiser falar comigo eu sou um canal aberto se mandar mensagem pra mim eu vou responder eu quero agradecer o Vitor também que ele me convidou e eu não conhecia não conhecia o Vitor não conhecia o evento e me impressionei tem uma galera muito massa aqui e deixar uma mensagem vou pegar esse gancho que o Brajão começou aqui de deixar uma mensagem pro final uma coisa que eu acredito muito é que você pode alcançar qualquer coisa se você não cobrar pelos créditos eu acho que esse é o papel fundamental do copywriter se ele não cobra pelos créditos ele não tá olhando mais pra ele ele tá olhando pro negócio ele tá olhando pra outra pessoa então que vocês comecem a olhar pras outras pessoas que vocês comecem a olhar pros negócios em vez de olhar pra você mesmo que aí você vai crescer muito mais pessoas valem mais do que dígitos né Marcelo a camiseta boa quero agradecer muito ao Vitor e também a Ari que se sensibilizou que não foi ano passado foi antes da pandemia que teve o evento Copfest o último que eu fui 2019 foi pra assistir mesmo e ela se sensibilizou com a falta de mulheres e eu quero agradecer todos vocês aqui por abrirem espaço não que tem que abrir espaço para mulheres não tem que abrir espaço pra competência né foi o que eu falei pra Ariadne eu falei assim vamos buscar mas eu quero por competência não só por ser mulher por favor não né exato então ela se esforçou bastante foi atrás só gente de nome pesado mesmo mulheres muito boas que precisam sair da anonimata assim algumas tem que impulsionar mais o esquenta copfest também trouxemos muitas mulheres então tem muita mulher mesmo assim é bem legal tá crescendo cada vez mais e gente é bem sensível não é até mais fácil pra mulher eu acredito talvez não sei enfim e muito obrigado a todos vocês que estão aqui prestando atenção dando o melhor de vocês buscando clareza e se movimentando né porque não vai chegar a luz não acende se você não vai acender e a minha frase de efeito é você pode não ter talento mas raça é obrigação mesmo com as minhas alimentações me comparando com homens que faturaram dez nove dígitos né bilhões e tal comecei lá me comparando com o Ray Edwards coitado de mim mas eu entendi que eu teria que começar arrumando a minha cama e eu espero que todos vocês mesmo que considerem que não tem talvez um talento mas que vai ter raça pra fazer acontecer porque tem clareza de onde quer chegar e vai agir de acordo com as ambições obrigada mesmo bom queria agradecer também a todos aqui agradecer ao Vitor eu acho que o Vitor quebrou um pouco aqui minha minha expectativa de tentar ganhar esse prêmio porque eu ia tentar persuadir vocês falando que se eu ganhasse eu ia liberar cerveja grátis pra todo mundo mas já bloqueou o cara quer comprar voto agradecer ao Vitor a primeira vez que ele me convidou pra palestrar era pra substituir ele não pode contar isso era pra eu substituir ele na palestra de um evento erótico que ele recusou e quando eu recebi a grade da programação das palestras que iam ter antes da minha eu entendi o porquê ele recusou não brincadeira mas é verdade brincadeira mas é verdade mas é verdade mas o que eu queria deixar de mensagem pra vocês é assim todo mundo aqui tá pela COP todo mundo tá indo atrás de informações de COP cada um tem objetivos diferentes de vida eu acho que partindo muito do que foi falado aqui a questão dos fundamentos a questão de não ser um papagaio eu acredito fielmente que é aí que tá o segredo pra você crescer evoluir se tornar um COP ou um empresário você pode tirar por base todo mundo que tá aqui no palco tem sucesso em seus negócios e tem suas particularidades não tem pessoas aqui que são réplicas o Paland propriamente ele é muito autêntico então se você acompanhar a rede social dele ele é o próprio antiguru sabe e ele tem os negócios dele então cada um aqui tem a sua forma de ver e pensar e até foi mencionada a questão de carreira de COP né a minha rede de COP ela ela entrou ganhando um salário fixo e hoje partiu da gente oferecer uma parte da sociedade pra ela pra ela cuidar de alguns projetos novos que estão entrando porque a gente identificou que a capacidade dela estava além só de produzir uma COP então ela tinha uma visão um pouco mais macro de tudo que estava acontecendo então é algo que quando vocês estiverem participando de algum projeto e quem tiver do outro lado sentir que vocês podem contribuir mais e pode partir de vocês entender que a COP não é só uma questão de produzir conteúdo e sim uma questão de entender pessoas e sugerir construção de produtos baseado em demandas que vocês vão estar observando pessoas eu acho que cada um consegue se encaixar sem ser um papagaio e encontrar o seu espaço no mercado obrigado bom eu sou provavelmente provavelmente não eu sou a copywriter aqui sentada com a carreira mais recente né eu comecei em COP em dezembro de 2020 então faz menos de dois anos e quando me perguntam o que que eu fiz o que que aconteceu como que eu consegui ter resultados tão legais em tão pouco tempo eu sempre falo que eu paguei o preço de viver nas minhas próprias regras e eu acredito muito nisso acredito que cada um que tá aqui pode fazer isso também pagar o preço emocional o preço de energia o preço de tempo e o preço financeiro pra colocar energia na própria carreira fazer aquilo que poucas pessoas fazem e conquistar o seu espaço no mercado assim como todo mundo falou aqui da sua forma com a sua autenticidade do seu jeito trilhando a sua jornada da forma que vier né também queria agradecer muito pelo convite do Vitor da Ari e fico muito feliz também de estar aqui com essas pessoas no palco porque em dezembro de 2020 eu nem imaginava tudo que ia acontecer e eu sempre foquei muito no próximo passo sempre foquei muito em pagar o preço de viver aquilo que eu queria viver da liberdade que eu queria conquistar tanto financeira quanto de tempo quanto geográfica e se eu consegui se foi possível pra mim eu tenho certeza que é possível pra todo mundo que tá aqui não importa em quanto tempo mas pagando preço uma hora vem Bom gente obrigado mais uma vez pelo convite também e eu queria dizer algo que eu percebi eu acho que eu tenho eu consigo ter uma perspectiva um pouco de um tempo mais longo porque eu tô nesse mercado há muito tempo junto com o Ed com o Marcelo o mercado de cópia é um mercado que tem um perigo um perigo muito sério que é o perigo de que a gente muitas vezes pra vender o que a gente ensina pra vocês os cursos que a gente ensina pra vocês a gente tem que falar sobre nós a gente tem que falar sobre o que a gente fez e tal e cara é um perigo falar sobre você especialmente quando você é o próprio copywriter porque isso muitas vezes infla teu ego e você vira um babaca a verdade é essa então eu fico muito, muito feliz mesmo da gente estar no mercado a gente estar nesse evento que você criou que você colocou todo mundo aqui e porque a gente acaba tendo esse senso de realidade de que quanto mais pessoas a gente aprender se eu puder aprender com todos eles se eu puder aprender com todos vocês se vocês puderem aprender com todos nós esse mercado inteiro cresce gente, a gente é pioneiro todos nós aqui somos pioneiros a gente estava falando ali atrás que ah, o mercado era mato há 10 anos atrás cara, é mato hoje vai na rua e pergunta se as pessoas que você vai cruzar no caminho ouviram falar das palavras que a gente fala aqui ou dos nomes que a gente acha que são famosos a gente estava brincando lá do que o Sobral foi no Fire e ele não conseguia andar sem segurança cara, se o Sobral andar na rua aqui ninguém sabe quem ele é então ainda é mato ainda somos todos pioneiros e se a gente puder e é isso que eu vejo que esse evento aqui em especial porque fala só sobre copy consegue fazer colocar todos os egos de lado e a gente se ajudar de verdade como a gente se ajuda aqui como a gente brinca como a gente vai pro bar depois de tomar uma cerveja e conversar e como a gente se atrapalha para essa dos outros falando lá embaixo né desculpa, inclusive a gente estava enfim a gente estava empolgado enfim eu fico muito feliz mesmo de saber que essa autenticidade pode estar presente isso vai ser uma escolha nossa esse mercado é nosso cara vou ser honesto o mercado está aqui o mercado de copywriting está aqui para vocês tipo a gente tem aqui uma grande uma grande parte ou pelo menos uma ótima representatividade do mercado de copywriting aqui como é que a gente vai querer que esse mercado seja um bando de babaca falando bem de si mesmo e querendo ser o fodão ou um bando de gente que se ajuda e que quando precisa pode pegar o telefone e ligar para o outro né então e cara quem puxou essa fila foi esse cara né então eu acho muito legal estou muito feliz mesmo de estar aqui e vamos construir um mercado que seja legal gente no fim das contas pô a gente tem que ter uma vida massa entendeu pô desse quanto dinheiro você vai ganhar quanto que você vai fazer com esse negócio pô quem importa quem está na tua casa agora esperando para você voltar quem importa são as pessoas que você ama e que você quer crescer por elas e no fim das contas a gente acaba colocando muito ego então se a gente puder tirar um pouco desse ego e deixar ele um pouquinho de lado fica muito mais gostoso para todo mundo muito mais legal e muito mais gente pode se beneficiar disso então eu fico muito feliz de estar aqui e de estar vendo esse mercado nascer ainda nascendo né desse jeito de pessoas boas que tem um bom coração e que querem ajudar todo mundo nossa muito bom uma salva de palmas para a galera é isso aí não sei nem como complementar isso tá certo bom então vamos lá cadê o troféu ó chique ó gente bonito então aqui a gente tem todos nós quando a gente se dedica bastante nós somos merecedores né mas é legal também a gente de alguma forma materializar isso a gente vê nossos esforços sendo sendo valorizados é legal a gente coloca a votação do público também para o público se envolver também a gente ter uma aderência mais popular crendo ou não então aí foram quase dois mil votos então foram quase duas mil pessoas que entraram lá dedicaram um tempo para ir votar que também vê a sua classe né eu diria a nossa classe de copywriters também cada vez mais tendo reconhecimento e aí stories para lá stories para cá e outra pessoa que não conhece vê e essa pessoa às vezes conhece o mercado então é assim que a gente vai se popularizando assim que a gente vai crescendo então eu sempre fico meio chateado do prêmio porque eu olho para todos os finalistas assim eu penso deveria todos ganharem é aquela coisa bem de professor de escola infantil né vamos dar uma medalhinha para todo mundo não mas enfim é um só então terminou a votação e a votação foi realmente acirrada a diferença entre o primeiro e o segundo a primeira e a segunda foi de 10% então foi realmente uma bem apertado o que foi legal deixou pelo menos eu mais empolgado ali acompanhando os votos né queria até ali dar alguns spoilers mas eu mantive calado e uma coisa aqui que já vai dar um indício dos finalistas é que as duas pessoas que tiveram mais votos são as únicas duas mulheres então a gente sabe agora que o prêmio está entre a Roberta e a Bela quem será que é a grande ganhadora aí tã 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 prazinho né boa boa então a grande ganhadora do prêmio copywriter do ano 2022 é você Bela Francisquini foi bem acirrado mesmo mas o que eu mais gostei dessa campanha desse ano também foi a questão de das cópias pros votos foram muito bons do Rony com a questão da eleição foi muito bom o da Bela também sensibilizou assim foi todo um copy profundo assim nossa tava né pode pode falar sim sim então tá bom então Bela pode falar um pouquinho ai que horror isso meu Deus do céu bom primeiro é uma honra ter ficado na final contigo uma grande inspiração uma mulher que eleva o patamar do mercado então obrigada também pelo todo trabalho que tu faz e uma coisa que eu tenho certeza é que a minha tribo é muito forte e isso me deixa ai meu Deus isso me deixa muito feliz porque é o que eu falei é uma representação de todo mundo que um dia vai subir nesse palco também que pagando preço das próprias escolhas de investir energia investir financeiramente investir seu próprio tempo nessa profissão que desde que eu encontrei eu pensei não é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida e eu fico muito muito feliz de poder levar isso pra outras pessoas também meu coração se enche de alegria quando eu recebo mensagens de vocês fazendo os primeiros projetos de vocês fechando os primeiros clientes primeiros 500 reais primeiros 2 mil reais 5 mil 10 mil porque eu acredito muito nessa escada acredito muito nessa progressão acredito muito na verdade também né de que a gente não começa ganhando 50 mil reais infelizmente podia né mas é o que eu falo assim sempre falo isso em mentoria também cara tu até pode ir lá e acertar uma vez na loteria mas tu ter a habilidade tu saber sempre fazer lançamentos legais bons tu conseguir olhar pra uma copia entender se aquilo tá legal ou não se aquilo vai vender ou não se aquilo conecta ou não essa habilidade ninguém pode tirar da gente e construir isso é muito melhor do que receber uma bolada de 100 mil reais sabe é ter a certeza de que pro resto da tua vida tu vai ter uma habilidade que gera valor pro mercado que gera valor pras pessoas que gera transformação e isso realmente não tem preço obrigada gente eu tava quase me emocionando aqui até me distraí um pouco peguei os copos aqui pra não fraquejar queria também aproveitar antes da gente dar continuidade aqui e puxar uma salva de palmas também pra Ariadne que foi uma das grandes cabeças por trás na verdade a principal cabeça por trás desse evento ela que foi atrás das pessoas entrou em contato fez todo o corre então uma salva de palmas também pra Ariadne e aí, curtiu? teve algum insight? estamos esperando sua resposta em nossas redes sociais arroba copfest no instagram linkedin e tiktok te encontro no copfest 2023 tchau tchau